Três, dois, um. Gravando. Podem seguir. Opa! Olha, tava realmente começando. A gente nunca sabe quando isso aqui tá começando. Definitivamente não, Jean Luca. Sejam bem-vindos a mais um Pod Versus. Com Jean e... E Lubisco. Ah, eu amo esse começo. Virou um clássico nosso. Você percebeu que a gente começa, aí um termina. É um clássico de todos os episódios. A gente tende a fazer isso. Até nos vídeos que a gente grava. Eu estou muito feliz porque eu ansiei pelo episódio de hoje para expor a minha família. Pra expor a tua família? Sim, para expor alguns membros da minha família. Vai rolar a expose de hoje. Tem várias pessoas que eu não suporto. E hoje eu vou dar exemplos de coisas que você não deve fazer com os seus parentes, galera. Porque esse episódio vai falar sobre família e... Barracos. Barracos. É bom que ele veio preparado, sabe exatamente o tema do podcast, galera. É que é quase difícil separar o conceito de família com o conceito de barraco, não é mesmo? E se você está ouvindo esse podcast, não está nos vendo no videocast lá no YouTube. Videocast. Não é videocast o nome? Ai, é muito estranho. Ai, não é? Sabe quem faz videocast? Ah, aquela menina faz videocast. Ah... Ai, Carly. Mas o que é videocast? Pode significa áudio? Eu acho que sim. Pode, por exemplo, assim, podcast. O pod vem de áudio? Eu acho que vem, né? Porque não é possível. Por que todo mundo usa pod? Não sei. Podcast. Podcast. Ai, videocast é o do vídeo, entendeu? Eu gostaria de pedir ajuda aos universitários. Leia-se, Gugu. Para explicar para a gente o conceito de podcast. Podcast. Tipo assim, a etimologia do negócio. Até onde a gente sabe é porque vem de iPod. É quando as pessoas começaram a ouvir. Ah! Meu Deus, que babado! Chocado. Você não está chocado com isso? Achei muito interessante. Eu também achei muito interessante. Revolucionou o negócio mesmo, então, né? Foi uma coisa diferenciada que a gente descobriu agora. E se você está ouvindo esse podcast, nós estamos vestidos de primo desempregado, o Luba. Palmas para o primo desempregado. Ele está com um gorrinho, um óculos de sol e uma regata. Isso. Ele está... Eu estou usando a parte de trás do gorro para frente, para a gente não expor nenhuma marca. Exato. Eu adoro isso. Tipo, quem faz tour da casa e, sei lá, tira o rótulo da margarina. Só para, tipo assim, não vou fazer essa publi de graça aqui. Não vou. Não vou. Tá ligado. Você, então, é o primo desempregado. Isso. Ah, eu estou com uma regata do Jean isso aqui. Por isso que está bem apertadinha. Ah, mas ficou bonitinho você, regata. Que time que é? Eu não sei. É um time roxo. Deixa eu ver atrás. Eu vou descobrir. É um time roxo. Entendi. Yuka Jess, da NBA. Ai, é isso, viu? Repete o que ele falou. Yuka Jess, da NBA. Foi isso? Foi isso. Galera, é isso. Já que não temos a resposta, vai ser essa a resposta. E eu... E eu estou de óculos escuros também. De óculos escuros. E eu estou com uma roupinha de unicórnio, entendeu? E um óculos porque eu sou o primo gay. Que, por acaso, eu realmente sou. Então, é isso. É sobre isso. É que, na verdade, a ideia era a gente vir de pijama. Sim. E aí, o Jean está de pijama. Ele está com um macacãozinho de... É um unicórnio isso? É um unicórnio. Tá, é um unicórnio. Tá vendo? Só que eu não tenho pijama. Só tem, tipo, camiseta que eu durmo, sabe? Sim. E aí, eu perguntei para o Jean. E aí, se eu for de outra coisa, sei lá. Aí a gente falou, tá bom, primo desempregado. Todo mundo tem um primo desempregado. Inclusive, com certeza você tem algum primo desempregado. E se você não tem um, você é o primo desempregado. Não consigo pensar em ninguém. Ops. Ops, chegamos a um denominador comum. Não sou necessariamente desempregado. Eu sou... Eu sou o primo má influência. Mas você realmente é o primo má influência ou não? Não, acho que não. Minha avó diz que eu sou o favorito dela. Ih, desculpa aí, primos. Barraco de família começando agora. Não, mas é sério. A gente sempre... A família sempre enxerga a gente. A guia-gia-gia. A família sempre enxerga a gente de alguma maneira. Você acha que a sua família enxergava você como? Tipo, tios, primos. Como você era visto? Como primo o quê? Meio como... Não primo, né? Eu não era primo da minha família inteira. Mas eu era o... Jura, Lucas? Eu achei que você era primo da sua mãe. Eu não sabia disso. Eu acho que eu era visto como... Não sei, meio palhaço. Eu sempre fui de fazer muita... Muita graça com tudo. Ai, o primo, he's so crazy. Oh my God, he's so crazy. Não, de fazer piada com tudo, sabe? Eu era, por exemplo, assim... Ah, sei lá, em ceia de Natal. Depois da ceia, eu era o cara que dava os presentes. E aí, fazia discursinho pra cada um. Entendi. Eu era, tipo... Não sei. Eu não sei como é que minha família me vê, mas... Talvez eu me veja assim, né? Ah, então. Eu tenho certeza como minha família me via. Minha família me via como a gay performática. Porque eu sempre fazia o povo sentar na cadeira. E ficar me assistindo, tipo, dublar a música da Vanessa Camargo. Uma coisa assim, sabe? Eu sempre fiz esse tipo de coisa quando eu era criança. Eu fazia bastante vergonha. E, na verdade, eu sempre fui enxergar... As pessoas sempre me enxergaram como primo gay mesmo. Porque tem uma tia minha. Vamos começar os Exposed em direto, porque eu tava esperando esse episódio pra isso. Let's go! Tinha uma tia minha, que hoje em dia, assim, me ama, me adora. Sempre me chama pra tomar um cafezinho na casa dela. Maravilhosa. Agora, né? Agora me chama bastante. Irônico. Mas antes não chamava. E aí, eu brincava com os meus primos e tal. Meus primos e minhas primas, né? Que eram, tipo, meus amigos de infância. Porque a gente ficava sempre em família. E uma vez, essa minha tia, que eu não vou dar nomes, porque, né, ela já vai entender que é pra ela. Gertrudes. Gertrudes. Vamos chamar ela Gertrudes. Ela falava que o meu primo não podia andar comigo pros outros tios porque eu era uma criança muito afeminada e que eu podia passar isso para o filho dela. Meu amor, viadagem não pega. Vamos deixar essa dica aqui pra quem tá ouvindo também, que é muito importante, né? Não precisa. Não precisa se preocupar. Não tá passando ainda em tocando, ainda não chegando nesse nível. Então, eu acho que isso eu nunca sofri. Não pelo menos, quer dizer, não que eu saiba, né? Sim. Não que eu saiba dentro da família, mas a... Acho que meus problemas de família sempre foram, tipo, meio que guerra fria. A tua família é meio barraqueira, né? Totalmente. A minha não. Lá, o sang... Eu ia falar o sangue jorra, só que também não cheguei nesse nível, não. Lá, assim, a porrada estanca, mas não fisicamente, tipo, verbalmente. O sangue ferve. Isso, o sangue ferve. Entendi. O sangue ferve. Bom, antes da gente continuar, só pra complementar aqui a explicação do nosso cenário, nós temos uma mesa de café, porque isso remete um pouquinho à família. A família. Café de vó, né? Café de vó. Esses copos assim, ó, xícara de vó. Que se tu quebrar, elas dão três tapas na cara. Se quebrar essa xícara, tem cara de ser cara essa xícara, inclusive. Três tapas na cara é pouco. Made in Japan, essa xícara. Made in Japan. Chocada, caríssima. Nossa, mas a Dia investiu, olha isso. Né? Olha. Noritake China. Noritake China. Não, China... É... Pera, 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 pera. Inglês. Se eu não me engano, tu se refere a esse tipo de material, esse tipo de coisa, como... Ah, minhas Chinas, eu acho. Alguma coisa assim. Entendi. My China. Eu acho que é isso. Gustavo, pode me ajudar. Tu nunca ouviu, tipo, coisa de porcelana, principalmente. Não. Talvez... Nunca tinha ouvido isso. Cara, ou eu tô louco, ou esse é um dos nomes que se usa pra... Eles falam desse jeito. Gente, que tudo. Ai, olha o barulhinho. Isso aqui é coisa de qualidade, ó. Cuidado, amigo. Por favor. Cara, é muita qualidade isso. Tá. É que tu tem mãos destrutivas. Não tenho, não. Não? Inclusive, quando eu era criança, falava que eu tinha mão de alface, porque eu derrubava as coisas das minhas mãos. Eu falava, você tem mão de alface. Falava que eu era uma criança com mão de alface, porque eu derrubava as coisas das minhas mãos. Uma furada. Exato. Famigerado, mão furada. Famigerado, mão furada. Temos pão de queijo, temos bolo de chocolate. Sim. Né? Então... Amigo, acho que a gente pode... Aliás, Gustavo, dê uma checada aí no negócio de China pra mim, ou... Eu tentei dar, mas confesso que eu não sei nem como pesquisar isso pra te ajudar. É, realmente. Chama um xícara de China. É meio difícil de achar isso, realmente. É um conceito meio estranho. Ok. Roda a vinheta, eu acho. A gente esqueceu a vinheta. Roda a vinheta. Pode ver se começou. Bem-vindos àqueles que não começam tudo de novo. Àqueles que não começam tudo de novo. Bom, Jean, pode começar aí com os exposits que eu adorei, inclusive. Então, já comecei com a minha família. Só pra vocês saberem, eu odeio metade da minha família. Eu odeio metade dos meus tios. São todos uns arrombados. Brincadeira. Tô brincando, gente. Mas eu realmente tenho um sério problema com alguns tios meus, justamente por isso. Porque assim, quando eu era mais novo, vários deles criticavam as coisas que eu queria fazer. Ou criticavam o meu jeito e tal. E isso foi uma coisa que sempre me incomodou. Porque assim, vou te dar um exemplo de uma coisa que eu acho que eu já contei em vídeo, se eu não me engano. Se alguém tá assistindo aí e lembra que eu já comentei esse vídeo, pode comentar aqui embaixo. Mas enfim. Que eu tive um tio meu. Que na época eu fazia teatro. Eu acho que eu já te contei essa história, se eu não me engano. Eu não tenho certeza. Eu já te contei. Provavelmente já. Provavelmente sim. Mas vê se você lembra. Eu lembro de… Era esse que tu queria dar exposed. Eu tava falando, não, tem a tua casa. Era exatamente esse. Exatamente. Era exatamente esse. A noite… Ele sonhou com isso, eu acho. Eu sonhei com esse episódio pra poder dar esse exposed. Porque assim, gente… A noite inteira falando isso. Não, mas é sério. Eu acho que esse podcast, ele tá sendo legal. Porque a gente debate sobre coisas que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano. Não, eu tô achando ótimo, inclusive. Não tô criticando. É, não, não. Mas é que a parte boa das pessoas que estarem ouvindo isso é… Pra você não ser esse tio. Pra você não ser esse primo. Pra você não usar esses exemplos. E óbvio que a gente vai dar bons exemplos também. Algumas coisas legais. Mas assim, a gente tá dando agora os exemplos bostos de família que sempre tem. Mas enfim. Esse meu tio, eu fazia teatro quando era mais novo. E eu sonhava, né? Em atuar, em tipo… Fazer novelas, coisas assim e tudo mais. E eu tava numa viagem, eu nunca vou esquecer. Uma viagem pra Cabo Frio. Eu vou dar detalhes pra esse tio entender que é pra ele. Tava numa viagem… Porque a gente já manda em direta, direta. Entendeu? Eu só não vou falar o nome pra não tomar processo. Mas de resto, a gente dá o detalhe. E aí… Imagina, só faltava essa, né? Ele acabou com a minha autoestima e ainda vai me processar. Pelo amor de Deus, né? Ah, processar não vai, eu acho. É, não. Não vai porque eu não vou falar o nome dele. A gente não precisa. Não precisa, não precisa desse nível de disposição. Mas enfim… Vocês estão adorando, né? Que eu sei que o povo adora treta de família. Que treta de família é uma coisa que movimenta a vida humana. Mas enfim… Com certeza. Ele sentou comigo, a gente tava conversando com todo mundo sobre sonhos e objetivos de vida. Eu, meus irmãos, minha família toda. E eu tava falando, né? Ah, eu sei… E eu novinho, tipo, 16 anos, 17 anos, bem novo, sabe? Falando sobre o meu sonho de atuar e fazer uma novela e tudo mais. Não sei o quê, de ser uma pessoa conhecida. E aí, ele chegou e olhou, assim, bem no fundo dos meus olhos. Lembro até hoje da rodinha que tava e falou assim… Você realmente acha que você vai conseguir? Porque, assim, você tem um jeitinho efeminado, né? Não tem gente que trabalha em novela e faz as coisas. Tem que ser galã. Pra poder crescer nisso, tem que ser galã. Isso é uma coisa que você vai ter que malhar, vai ter que ganhar um pezinho. Vai ter que engrossar essa voz. Senão, você não vai conseguir crescer, não. E agora, onde estamos? Uma pergunta, ninguém… Não tô na novela. Não continuei com teatro. Não aconteceu, realmente. Ele acertou, que era ela, brincadeira. Mas não era só tu e ele nessa rodinha, obviamente. Não, não era. Tinha outros membros da família. Algumas pessoas tentaram me defender, sendo bem sincero. Ah, é? Era isso que eu queria saber. Não, não. Tentaram me defender, falando… Ai, mas não é bem assim, tem espaço pra todo mundo e tal. Mas ele continuava incisivo, insistindo, falando… Ai, mas você pode fazer tantas outras coisas. Por que você quer fazer isso? Por que é que você quer fazer isso? Exato. Mas aí, qual é a questão, né? Cresci na internet, graças a Deus as coisas foram acontecendo. Hoje em dia… Vamos ver esse momento também, que estamos entre os podcasts mais escutados deste Brasil, Maranil, galera. Palmas! Palmas! Completamente inesperado isso aí, viu? Isso é completamente inesperado. Mas assim, uma vitória, sabe? Com certeza. Eu esperava que as pessoas fossem engajar bastante no YouTube, porque é meio que nosso território. Uhum. E… Mas nas plataformas de áudio, foi surreal. Foi surreal. Inclusive, gente, muito obrigado pra todo mundo que tá ouvindo. Vocês são incríveis, maravilhosos. Muito obrigado. Eu tô abraçando meu microfone aqui, como se fossem vocês. Eu tô com medo de tirar o pompom. É, não tira, só abraça sim. Inclusive, muitos comentários do YouTube falaram, porque agora o pompom rosa tá do meu lado, azul, e o pompom azul está do lado rosa do Jean. Tava dando um tique nervoso, né? Ai, que agonia, está trocado. Eu tô sem voz. Que agonia, está trocado. Não tá trocado. É porque tem um pouco de rosa no azul e um pouco de azul no rosa, eu diria. É tipo Ying Yang. Exatamente. Não é? Aí tem essa troca de coisas, sabe? Claro. Continuou aí no… Passou um tempo depois e a… Não, então… Passou um tempo depois, tu fez sucesso na internet. É, então as coisas aconteceram. E aí, ele começou a ser super legal comigo. Nossa, que estranho. Super legal. Ele aprendeu. Não, não, não. Claro que aprendeu. Ele é uma boa pessoa, Jean. Ele é uma ótima pessoa. Eu sempre acreditei em você. Eu sabia que você ia dar certo. Na verdade, ele disse aquelas coisas pra tu se sentir motivado a ir atrás dos teus sonhos. Era tudo um plano. Nossa, inclusive, foi bom você abrir esse parêntese aí. Importante, tá? Porque tem muita gente, muitos familiares e muitos parentes que acham que quando você vai ficar gongando a pessoa, que a pessoa vai querer lutar. Que ela vai se sentir mais motivada pra se mexer. E assim, existem várias maneiras de você motivar alguém e depreciar os sonhos delas. E falar que elas não vão conseguir, não. É uma maneira de fazer elas alcançarem os objetivos delas. Isso é o que eu acho. É, eu tava sendo irônico, né? Tu sabe. Não, não. Eu sei, mas é que eu achei que foi um bom adendo pra deixar isso claro. Porque às vezes a gente acha, ai não, mas eu tô criticando o meu filho porque eu tô querendo que ele seja uma pessoa melhor. Eu tô, tipo, gongando as escolhas dele porque ele vai, sabe, ter certeza do que ele quer. E não é bem assim. Ele tirou 9,5 e eu falei que podia ter sido 10 pra incentivar ele a tirar 10 na próxima. Exatamente. Olha o absurdo. Olha o cúmulo absurdo esse tipo de coisa. Você não acha, amigo? Eu também acho, porque a gente... Eu acho que tem como você parabenizar pelo sucesso e, ao mesmo tempo, incentivar a pessoa a continuar pra atingir objetivos mais longe. Mas é que eu não sei, cara. As pessoas têm uns métodos meio estranhos pra tentar educar as pessoas. Não sei. Eu não sei se é... Eu sou uma pessoa simples. Eu também. Eu sou uma pessoa tipo Skinner. É que eu acho que é assim. A pessoa fez um negócio bom, existe um reforço positivo. Pronto. É assim. É tipo um cachorrinho. Ele fez... Ele fez xixi e colocou no lugar certo. Eu vou dar uma recompensa ou é? É sobre isso. Eu sou um cara simples, entendeu? Não tenho... Não tenho muito jogo psicológico aí, não. Aham. Mas você já foi motivado pra alguém da sua família, assim, desse modo meio bizarro ou não? Não, não. Meus pais, pelo menos, sempre foram muito... Eles sempre incentivaram tudo que eu quis fazer. Uhum. Porque eu sempre quis fazer muitas coisas. E eu acho que eles sempre tiveram medo de eu me perder. Sei. Meu pai sempre falava... Toda vez que eu... Eu acho que eu comecei a ganhar dinheiro na vida com 18, 19 anos, quando eu comecei a trabalhar e receber dinheiro. Uhum. Porque desde os 15 eu trabalhava como voluntário. Sim. Então eu comecei a ganhar dinheiro e aí eu comecei... Meu pai pagava a faculdade pra mim e eu comecei a comprar o meu próprio lanche na faculdade. Aham. Porque eu trabalhava o dia inteiro, de manhã e de tarde, numa loja de vendedor. Ficava em pé o dia inteiro, quase morria. E aí eu ia pra aula de noite. Então era... Era muito cansativo pra mim. Mas aí, no intervalo, no recreio... Eu adoro falar recreio na faculdade. Recreio. No recreio da faculdade eu ia lá e comprava o meu lanche. E cara, tinha uma sensação muito estranha em usar... Estranha no sentido satisfatória. Muito diferente pra mim. Usar o dinheiro que eu conquistei... Sim. Pra... Enfim, pra comprar minhas próprias coisas. E quando eu pedia alguma coisa... Quando eu conversava com meu pai, que eu morava com... Com meu pai e com a minha mãe. Quando eu conversava com eles de... Que eu queria fazer um novo projeto. Eu queria viajar pra Joinville pra começar a dançar, por exemplo. Ou eu queria tentar outra faculdade. Ou eu queria... Enfim. Tentar uma coisa diferente que precisasse de mais dinheiro. Precisasse da ajuda deles, por exemplo. O meu pai sempre, sempre, sempre teve o pé atrás. Porque ele dizia pra mim... Tu sempre apresentou uma inconstância de objetivos. Eu não sei o que que tu quer. Sim. E obviamente ele tava no direito dele. E muito certo, inclusive. Porque como é que... Você realmente não sabia. Porque ninguém sai da colégio pronto pra saber o que vai fazer da vida. E tem esse ponto também. Mas como é que ele ia começar a investir em mim? Se eu mesmo já mostrei muito no passado. Que eu não era constante com as coisas que... Que ele... Que ele me ajudava financeiramente, sabe? Mas mesmo com isso, ele sempre tinha uma longa conversa. E aí eu explicava o meu ponto de vista. E aí a gente fazia esse bate e volta e tal. E ele, eventualmente, sempre... Ele sempre me ajudou. Sempre, sempre me ajudou. A última grande ajuda que ele me deu foi... Em 2010, quando ele comprou uma câmera e um computador pra mim. Pra eu poder editar vídeo. Sei. E eu gravava no meu celular na época. Então ele sempre me incentivou. Sabe? De uma certa maneira. E... Só que outras pessoas da minha família sempre tiveram essa mesma atitude. De criticar, por exemplo, assim. Ah, tu não vai ganhar dinheiro com isso. Tu não vai conseguir. Quando eu queria fazer psicologia, por exemplo. Cara, até meu vizinho falava. Você não dá dinheiro? Nossa. Tem que fazer direito? Tem que fazer não sei o que? E tem que passar no concurso tal? E não sei o que? E a gente tem essa... Sei lá, cara. Existe um... Existe um pensamento meio... Antigo demais. Achando que tudo que você pode fazer na sua vida está ligado à faculdade. Ou até dinheiro. Concordo. Uhum. Sabe? De achar que o sucesso profissional está necessariamente ligado a estudo e faculdade. Estudo sim, mas faculdade, sabe? Sim. Ter um diploma. Especificamente. Exatamente. Obviamente é muito importante. Pra... Pra caso você mate alguém, você tenha uma célula especial. Cara, isso aí não é... Mas isso aí não é... Isso aí já não caiu. Porque minha mãe sempre falava. Se tu for preso, tu vai ter uma célula especial. Minha mãe falava isso pra mim também. Não, eu acho que não caiu não. Eu acho que é verdade. Se você tem ensino superior, você tem uma célula especial. É, eu acho que eu tinha lido na época que tinha caído isso aí. Mas enfim. Meus pais sempre me incentivaram, assim. Outras partes da família sempre tiveram um pé atrás, assim. Uhum. Ah, psicologia não dá certo. Ah, tal coisa não dá certo. Internet mesmo foi complicado. Porque era uma coisa... Não era só uma coisa diferente, mas era uma coisa que até naquela época não existia. Uhum. Era uma coisa nova. Não existia um emprego. Eu estava desbravando o horizonte. Exato. Mas você falou uma coisa engraçada. Que assim, muitas vezes seu pai achou que você estava... É... Não sabendo muito bem. Estava sem foco. Estava fazendo várias coisas diferentes, né? Que você falou que... É, eu tinha foco, mas mudava o foco muito rápido. Mudava o foco muito rápido. Ficou assim, ah, beleza. Vou ser padre. Não, agora eu vou dançar. Tudo bem. Mas você não acha que isso... Isso, você não ter o foco, foi o que fez você, de fato, acabar conhecendo coisas, tendo... É... Aprimorando várias habilidades. E descobrindo, de fato, o que você queria ser. Porque eu vejo que muita gente... Vou terminar antes de jogar pra você. Uhum. Eu vejo que tem muitas pessoas que me mandam mensagem falando... Ai, Jean, acho que deve você receber também. Eu não sei o que eu faço na faculdade, eu vi que você teve muito problema de decidir. Porque, assim, eu fiz artes cênicas, larguei artes cênicas, fiz publicidade, me formei em publicidade, mas eu não trabalho com publicidade. Ok, eu trabalho com internet, muita coisa que eu aprendi em publicidade eu levo pro meu trabalho. Mas... Eu... Querendo ou não, não é o caminho. Era pra eu estar numa empresa, né? Assim, digamos, as pessoas enxergariam... Ai, não, ele fez uma faculdade, então ele entraria numa empresa, faria uma carreira. Uhum. Eu acho que, na verdade, tudo... Tudo que a gente faz na vida vai trazer algum ponto de habilidade. É como se fosse um RPG mesmo, sabe? É sério, tipo... Você vai ganhar um ponto de... Opei minha perícia. É isso. Sabe? Tipo, você vai melhorar a sua comunicação. Esse trabalho vai te ajudar na comunicação. Você não acha que vendas te ajudam em comunicação? Acho que sim, sabe? Eu acho que todo trabalho, ele... Ele soma alguma coisa pra gente. Então, quando você se sente perdido... Você não tá perdido. Às vezes, você tá só desbravando um horizonte que vai fazer você enxergar o que você realmente quer. Não sei, eu pelo menos vejo isso. Não sei, é que estar perdido faz parte da vida. E as pessoas têm que parar de se culpar por estar perdidas. Verdade. Essa minha tatuagem aqui, que diz em Elfico, de Senhor dos Anéis, fala... Nem todos aqueles que vagam estão perdidos. Não é porque você tá vagando por aí, tendo experiências diferentes ou novas, que você tá necessariamente perdido na vida. Verdade. E isso que tu falou, com certeza. Ser vendedor... Com certeza, upou minha habilidade de conversar com as pessoas, porque eu sempre fui muito tímido. Tudo que eu fiz na igreja foi definitivamente importante pra eu conseguir falar em público, porque eu fazia celebração, pra 100, 150. Então, uma vez que eu fiz pra 500 pessoas, que foi o máximo, assim. Mentira. Eu falei pra duas mil pessoas já, num evento. E... Na igreja? Na igreja, isso. Meu Deus, e não pegou fogo, amigo? Não peguei fogo naquela época, naquela época eu não pegava fogo. Tô brincando. E isso com certeza ajudou, por exemplo, até pra fazer show. Não era... Não foi estranho entrar no palco e ver pessoas olhando pra mim, por exemplo, porque eu já tive essa visão antes. Então, com certeza, eu acho que... É... Eu acho que o que você faz contribui pro seu futuro. Uhum. Só que, enquanto você se sente culpado, por estar, entre aspas, perdido, você tá deixando de viver também, porque estar perdido faz parte da vida. E nem tudo na vida é dinheiro, estudo e trabalho. É, e assim, até quando você sentir que você chegou lá, você não vai sentir que chegou lá. Porque a gente... A gente sempre tá querendo uma coisa nova. Então, se você chegar no objetivo, você vai traçar um outro. A gente nunca tá... É... Plenamente satisfeito com as coisas, né? Eu entendo. É que... Eu acho que quando você chega lá, você percebe uma coisa diferente. Que aquele ali não era o final. Uhum. Tem uma frase que fala assim... É... Putz, eu não vou lembrar agora. Mas é alguma coisa... Eu sei o conceito, a ideia, tá? Se alguém souber a frase, pode colocar aí também. Uhum. Ou gritar. Tudo bem, a gente não vai ouvir. Mas você pode... Tipo, da sua casa, você pode falar a frase. Que é... O que não importa o destino, mas sim a jornada. Era muito cútil essa frase, né? Essa frase é bem de MSN. Bem de MSN. Mas é muito real, assim. De que... Na verdade, é a construção. Você não acha? Eu acho. É real. Eu tava lendo um livro... Tava lendo. Faz três anos que eu li esse livro. E ele fala que o destino... Que a gente tem essa ideia, mas o destino tem que importar também. Tem que ser importante também. Onde vai chegar, né? Eu vou dar um exemplo. Uhum. Meio... Como é que eu posso dizer? Fácil de entender. Tá. Tu entrou pra ver um filme no cinema. Tá. Tu tá gostando do cinema. Tu tá gostando do filme. Ele tá divertido, ele tá engraçado. E de repente, apareceu uma coisa no filme que tu achou meio sem sentido. Meio sem noção, assim. E aí, os últimos 15 minutos do filme, ou até 10 minutos, ou até 5 minutos, são uma completa bosta. E você começa a se irritar com aquele filme. Mas que merda! Como assim que esse é o final? Eu paguei 30 reais... Por isso. Pra ver isso. Tu fica irritado. Então, o destino importa também. O final importa também. Uhum. Então, lembra dos... Sei lá, geralmente tu não vai lembrar daquela 1 hora e meia, 2 horas que tu tava sentado no cinema, se divertindo e tal, pros últimos 5 minutos serem uma bosta. Tu vai ficar irritado. É, não. Não é sempre... Obviamente, né? Não é sempre que não importa o destino. Que a jornada é mais importante. Não é sempre. Eu acho que tem os dois aí. Entendi. É que assim, eu me coloquei nessa situação do filme... Não, é sério. Porque eu me coloquei nessa situação do filme e eu fiquei pensando assim... Tá, tudo bem. Se os últimos 5 minutos fossem muito bostas, eu ainda assim ia ter pensado... Ah, tudo bem. Mas vivi uma hora boa, sabe? Sei lá. Eu acho que, de repente, é o modo como você enxerga. Talvez cada pessoa enxerga de uma maneira. Eu realmente ia ver, tipo, desse modo, sabe? Eu já te vi em situações que o final não te agradou. Tu ficou irritado. Ah! Quero exemplos. Relacionamentos. Mas é que também... Não, eu fiquei até em silêncio pra respirar. Mas também, calma. Olha só. É que eu vivi uns negócios também muito sinistros. Muito complicado, entendeu? Aí era difícil. Tuxê, tuxê. É, é. É porque o final... Não, é que o final da jornada... É que também não precisa chegar no final da jornada e tomar pedrada na cara e ter cheiro de fuzil. Não precisa. O final da jornada pode ser um pouco mais tranquilo, entendeu? É que os finais da minha jornada são umas coisas, assim, surreais. Eu tenho umas jornadas muito sinistras. É que tem que achar... É que o que eu quero dizer é que tem que achar um equilíbrio entre a jornada e o seu objetivo. Tá. Não é só pensar... Ah, hoje, foda-se completamente amanhã. Não acho que seja isso, né? Ah, não, não. É isso, é isso. Não, não. É porque a gente entra muito fundo nessa... Sim, é. A gente vai entrando, assim. A gente vai penetrando camadas. Olha. É? É. Entendi. Esse áudio fora de contexto. Ai, ai, ai. Mas assim, você. Você é uma pessoa... Você é uma pessoa conselheira. Todo mundo até não pode... É, você é um ser humano, com certeza. Mas é uma pessoa conselheira. As pessoas enxergam você como uma pessoa que dá bons conselhos e tal. Você costuma ser uma pessoa calma. Mas... Eu acredito que no decorrer da sua trajetória, você deva ter vivido momentos de... Barracos na sua vida. Não é possível que você não tenha nenhum barraco que alguém te envolveu ou que você se envolveu. Eu digo assim, de coisas, tipo, discussão... Pode ser familiar, entre amigo, alguma coisa que você lembra, assim, que, putz... Ah, já tive muita discussão familiar, principalmente com meus pais. É. É difícil as pessoas acreditarem, mas a gente já se gritou, principalmente quando eu era adolescente. Uhum. Até os meus 20, 22 anos, assim, a gente brigava bastante com meus pais. Sim. Bastante, bastante, bastante. E... Pois é, pesou aqui. Mas o... Mas a gente foi resolvendo. Eu busquei a memória e foi foda. É que a gente sempre foi de conversar muito, então, eventualmente, ficava tudo bem, assim, mas já teve muitos mini barracos. Só que, cara, eu não entendo... É que assim, ó, eu sou burro. Eu sou burro pra barraco, pra treta. Por exemplo, quando eu era... Quando eu era adolescente... Uhum. Entrou uma discuss... Eu comecei a discutir com um colega no... Na aula de informática. Olha só. Meu Deus. E aí ele começou... Só que, assim, não foi uma discussão. Ele só veio pegar no meu pé. Eu disse meio bullying, assim, sei lá. Só que eu não sabia o que era bullying na época, sei lá. Ele veio... Começou a encher meu saco e tal. E aí teve uma hora que ele falou assim... Ah, e o teu pai trabalha, né? Assim, trabalha. E ele tava meio que me cercando, assim, junto com outras pessoas. Tava me sentindo meio aquado. Ele falou, ah, teu pai trabalha, né? Teu pai trabalha bastante, ele ganha dinheiro. Assim, ah, ele ganha. Ele ganha dinheiro. A gente... A gente vive bem e tal. Ele disse, ah, ele deve ganhar bastante pra pagar tua mãe, né? Ah, que isso? Do nada. Então, mas eu não entendi que ele tava, tipo, xingando minha mãe. Ah, você não entendeu? Eu não entendi. Ela falou assim... Não... Aí eu respondi assim... Sim, a minha mãe tá trabalhando com ele. Porque ela realmente tava trabalhando de secretária pra ele. Uma época que a secretária entrou de férias. Aí eu, na maior inocência... É, ela trabalha... Ele paga ela. Porque ela trabalha pra ele. É assim... Aí tua mãe é cara? Aí eu assim... Não sei. Não sei qual é o salário. Gênio, não. Ele tava tentando me... Tentando de enxergar pra você discutir. Isso. E eu era muito burro, cara. Eu não entendi que a pessoa tava brigando comigo. Entendi. Então, é muito raro ter barracos, assim, na vida real comigo. Porque... Eu acho que é ingenuidade. Eu não entendo quando as pessoas estão querendo brigar comigo. Meu Deus, amigo. O Luba é tipo aquela pessoa que, assim... Tem uma discussão e depois tá em casa, assim, e fala... Chiste, mas aquela pessoa tava... Podia ter respondido isso. Aquela pessoa tava me xingando. Demora meio anos. Ele só descobriu agora que a mãe dele tava sendo xingada. Em 2020. Faz 15 anos que isso aconteceu. Exatamente. Eu tinha... Nossa, eu tinha 14, 15 anos, eu acho. Meu Deus. E... E, cara, a gente se meteu numa treta. Ah! Nossa, agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei. Eu tinha brigado com outro cara. Tá. Na aula de informática também, eu não sei porquê. Todas as tretas eram voltadas na aula de informática. Eu não sei se tinha a ver com tíbia, a briga. Meu Deus. Mas eu briguei com esse rapaz, vamos chamá-lo de N. Tá. E aí foi de chute, assim, mesmo. A gente brigou, assim, alguma coisa, sei lá. Eu fui me defender, aí deu um chute nele e tal. E a gente foi... Nós dois fomos suspensos. Meu Deus. Acho que por um dia só. Só que aí a gente ia... Por exemplo, aconteceu numa quarta-feira e a gente ia ser suspenso na próxima segunda-feira. Uhum. Uma coisa meio estranha, assim. E aí, na próxima aula de informática, que esse guri aí veio querer xingar minha mãe. Uhum. Que eu não tava entendendo que ele tava me xingando. E aí eu acho que eu respondi uma coisa que ele não gostou. Uhum. E aí ele me deu um soco. Uhum. Só que ele me deu um soco, tipo assim... Não foi bem um soco. Foi, tipo assim, uma ameaça, sabe? Uhum. Não machucou, não doeu e tal. Só que aí eu pensei assim... Hum. Isso é agressão. Se eu fui suspenso por agressão, eu vou falar pra diretora desse guri aqui que ele tem que ser suspenso também. Uhum. Aí fui conversar com ela, expliquei o que aconteceu. Meu amigo tava perto, eu acho que ele corroborou com a história, ele viu o que aconteceu. Sim. Foi tipo assim, foi um soquinho ridículo, sabe? Sei. Eu fiquei puto, ele encostou em mim. É, encostou em mim. Aí reclamei pra diretora e tal. E aí um pouco tempo depois, numa aula aleatória, ele não tava nessa aula. Tá. No mesmo dia, né? Na aula, sei lá, de ciências ele não tava. Uhum. E aí veio a secretária do colégio, me chamou. Ah, a diretora G, vamos chamar de G? Tá. Diretora G, tá chamando você e tal. Deve ser Geralda o nome dela. Não, não é Geralda. É... E aí... Gertrude. Todas são Gertrude. E aí eu entrei na sala da diretora e esse guri, esse que me deu o soco, entre aspas, tava completamente em prantos. Em prantos, ele tava chorando. Mas por quê? Desesperado, vamos chamá-lo de J, ele é o J, né? J. Ah... Desesperado. E aí a diretora perguntou assim, ah... Tava aqui conversando com ele, expliquei o que aconteceu. E... Só pra explicar que ele vai ser suspenso também, ela me explicando na minha frente, né? E ele em prantos. Ele assim, meu Deus, meus pais não podem saber disso, não sei o que, eles vão brigar comigo e tal. Vou ficar de castigo e eu juro nunca mais fazer nada disso. Implorando, assim. E aí eu comecei a ficar com pena. Aham. Eu fiquei com pena. E aí eu falei pra diretora assim, olha só. Assim, na verdade ele não me machucou. Se ele tá me pedindo desculpa, tudo bem. Eu acho que a gente não... Acho que ele não precisa ser suspenso. Tadinho. Tadinho não, né? Mas assim, tipo... Eu com pena do menino. Não, ele foi cuzão, ele foi cuzão. Mas, enfim, aí a diretora... Jota, pode esperar lá fora. Aí ele saiu assim, todo... Saiu chorando assim. E aí ela me falou que no colégio tem regras. E que eles precisam seguir essas regras. Sim. Mas muitas vezes decisões são tomadas com o coração. Uhum. Então, ela disse, eu não vou suspender ele, pelo que aconteceu. Tá. E tu também vai deixar de ser suspenso pela outra briga. Pela atitude que você teve. É. No fim, só o N foi suspenso. Nossa, foi bem educacional. No fim, só o N foi suspenso. Gente. Só teve um prejudicado nessa história toda. Na verdade, era tudo um plano. Você já sabia que isso ia acontecer. Você deu um predict. Já sabia que isso ia acontecer. Exato. Entendi. Já sabia que isso ia acontecer. E aí eu, assim, precisava armar alguma coisa pra sair dessa suspensão, né? Sim. Eu não sei nem se meus pais chegaram a saber da suspensão, tá? Agora estão sabendo. Parando pra pensar, eu acho que eu não contei pra eles. Porque você não chegou a ser, né? É, eu achei que eu ia contar no dia que eu ia se suspensar. Então, não posso ir hoje, tô suspenso. Então, é engraçado ter contado isso. Porque eu lembrei de uma história que aconteceu comigo exatamente parecida com esse menino, mas de uma outra maneira. Eu acho que quem é LGBT, enfim, já sofreu algum tipo de bullying, colégio, coisa assim, pode se identificar. Porque assim, quando eu era novinho, antes de eu me assumir 100%, inclusive essa é uma pauta que a gente ainda vai falar também sobre isso, eu antes, tudo bem, antes de eu me assumir, os meninos, eles tiravam onda comigo. Eu te falei que eu sofri muito bullying quando era novo, os meninos tiraram onda comigo. E era uma parada assim, gente, muito... Parecia novela mesmo, jogar e me jogar no lixo. Acho que eu contei até no primeiro episódio, no episódio piloto bem por cima. Contou. E eu lembro que um dos maiores medos que eu tinha era de reagir ao que os meninos faziam comigo, era eu reagir e aí a gente pra diretoria ou qualquer coisa assim, os dois serem suspensos e eles explicarem pros meus pais o porquê que isso tinha acontecido. Que era deles terem zoado a minha sexualidade. Então isso também era uma questão. Então às vezes eu não reagia porque eu tinha medo das pessoas brigarem comigo e aí me levarem pra diretoria. E aí na diretoria... Mas por que foi isso? Ah, é porque ele me xingou, porque ele abaixou minhas calças e tal. Ah, me chamava de viadinho, não sei o que, não sei o que lá. E ter que explicar isso pros meus pais, entendeu? Porque ao mesmo tempo eu não entendi o que tava acontecendo comigo, né? Porque eu, apesar de eu saber, eu não tinha certeza. E ver as pessoas falando isso de você quando você é novinho é muito difícil, né? É que a gente não quer saber também, né? É, é, é. A gente não quer lidar com isso. É muito complicado, assim. Então eu me identifiquei meio que com esse menino porque Ah, meus pais não podem saber. Tudo bem, era só uma briga. Mas no meu caso tinha um negócio de Caraca, eles vão saber o motivo dessa briga E o motivo dessa briga vai me expor, vai me dar um expose de bizarro, sabe? Que tenso, cara. É tenso, meu filho. Ah, o pessoal também me chamava de viadinho direto. Inclusive um dos que mais me chamava de viadinho. Adivinha? É viadinho. É. Como a vida gira, não é mesmo? Somos todos viadinhos agora. É, é como o mundo da volta. Se chama rotação. Enfim. E me chamavam... Não me chamavam, mas toda vez que eu respondia alguma coisa em aula O pessoal falava Amém! Por causa do que você era... Queria ser padre. É, você ia ser padre. Entendi. Meu Deus! Toda hora que merda, no final, no fundo da sala Amém! Do nada! Eu lembro disso. Que bagulho chato, gente. Mas sei lá, não era muito... Não era muito importante, realmente. Achava engraçado, porque tipo, na igreja Quando falava alguma coisa, as pessoas amém. Aí eu assim, pô... Não sei, era bizarro. Tô com moral, né? Tô com moral aqui, ó. Era bizarro. Tudo que eu falo, o povo fala amém. Ó, mas a gente pode entrar numa... Não, mas peraí, eu quero saber antes. Tu teve barraco também dentro da família? Tive. Tive, vários. Algum que tu lembra que te marcou muito? Então, esse foi um dos que me marcou Que eu contei da minha tia Que é um dos motivos pelo qual até hoje Minha mãe não é muito fã dela E elas se bicam até hoje por causa disso Porque ela não queria que o meu primo brincasse comigo E a gente descobriu isso por outros dias, enfim E assim, foram mais de uma Então a gente sabe que é uma história verídica Porque, enfim, tinham várias pessoas na conversa E o outro barraco, que foi um barraco recente Mas foi uma vibe meio Guerra Fria Que nem você fala, costuma acontecer na sua família, assim O rolê Guerra Fria foi Esse meu tio, que eu te falei Que falava, ah, você não vai dar certo com o teatro e tal Recentemente Postou no grupo de família Grupo de família Vamos abrir esse parênteses também Que grupo de família é uma coisa que não... Não é pra dar certo Grupo de família não dá certo, gente Aí a pessoa manda um meme Aí a pessoa manda um meme de um político que ela gosta Aí a outra já vai e fala É um barraco Tu já viu como é que é coisa de família e grupo Todo mundo que tá tendo ter vivenciado Meu Deus É que não... Eu não tô É que assim, se for colocar a minha família Vai ter tipo umas 300 pessoas É muita gente Que isso, gente? Por parte do meu pai Feu Erchut é muito grande Muito, muito grande Por parte da minha mãe, que é Rossi Rossi é meio... Rossi é meio que... Como é que eu posso dizer? É um sobrenome muito popular italiano É como se fosse... Diz o nome popular brasileiro Silva 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 é muito popular Rossi é como se fosse popular italiano Então não é... Por exemplo, eu não sou parente do padre Marcelo Rossi Ou do Valentino Rossi Ou tipo, de outras pessoas Rossi Entendi Mas... Eu não tô nesses grupos O grupo de família é eu, meus pais e o Leonardo Esse é o grupo de família É um bom grupo de família isso Que é aquele grupo de família enxuto Pacífico O grupo de família enxuto Geralmente ele é pacífico, entendeu? Quando começa a enfiar um monte de gente Que aí vem primo Que você não tem muito contato Vem vez ou outra num negócio de família Aí começa a estourar barraco E aí, esse meu tio postou no grupo de família Um vídeo Onde aparecia um grupo de... Uma menina Falando que ela era ex-lésbica E aí ele postou isso no grupo Sendo que no grupo... Você lembra dessa história? Eu lembrei da minha ex-lésbica Que é um meme Tem esse... Ah, é o meme da ex-lésbica do Luba É um clássico, inclusive isso na internet Mas... Que ela era ex-lésbica A sua ex virou lésbica É, virou... Não, não Não virou lésbica Mas a sua ex se descobriu lésbica É por isso que virou o meme da ex-lésbica, né? É... Ai, cara Não, é que... É que eu nunca tive uma ex-lésbica Alguém simplesmente comentou no meu vídeo Que era a sua ex Traz... Fala sobre a sua ex-lésbica E o comentário tem tipo 10 mil curtidas E aí num outro vídeo eu falei Gente, esse comentário aqui é um delírio coletivo Eu nunca tive uma ex-lésbica Meu Deus Aí... O cara virou um... Como é que é o efeito Mandela? Todo mundo começou a acreditar Que eu tive uma ex-lésbica Eu jurava que você tinha de uma namorada Que tinha se tipo... Se entendido como lésbica em algum momento Não, não Nunca Até eu cair nessa bait Eu sou ex-gay Que várias outras descobriram Que eu me descobri gay depois Meu Deus Chocado É, o pegador de mulherzinhas Não, não Mas... Essa minha... Eu ia falar essa minha ex Que ódio Essa minha amiga Se descobriu lésbica depois Mas a gente nunca namorou não Entendi Ah, era uma amiga então Era uma amiga Uma amiga Entendi Minha melhor amiga Tá, e aí no vídeo... Não, então Aí no vídeo era uma menina Uma... Uma ex-lésbica Que falava sobre Ela ter... Enfim Se convertido pra uma religião X E que ela estava curada Né? Ela estava curada É, exatamente Curada Ela estava curada de ser lésbica E aí... Ele simplesmente mandou isso no grupo Sendo que no grupo temos... Bissexuais Uhum Gays Eu Lésbicas Uhum Tem de tudo na minha família Uhum E todas as pessoas Estavam no grupo E ficou todo mundo meio tipo... Ele postou isso mesmo? Todo mundo viu isso que aconteceu? Ninguém viu? Daí até a minha mãe Veio falar comigo Ele postou isso mesmo? Não é possível Porque eu... É... Ih, meu Deus do céu Quase que falei quem era a pessoa Ih... É um parente da família aí E aí, meu filho Foi isso Foi um babado, entendeu? E aí... Teve discussão? Teve essa discussão fria Das pessoas falando por trás Que ele foi extremamente sem noção Porque ele foi uma pessoa Extremamente sem noção Eu acho que assim Quando você está em um lugar Coletivo Como é um grupo de família De WhatsApp Eu acho que você tem que mandar Coisas assim Tipo frases do Orkut Coisa que todo mundo vai gostar Coisa assim Coisa... É... Opinião popular Você não pode mandar uma opinião Não popular num grupo de família Não, você não pode, entendeu? Tipo assim Você é poder Você até pode Mas esteja preparado Para as consequências, né? Exatamente E aí, assim É por isso que eu não gosto De conviver em grupo de família Porque me dá raiva Tem uns tios meus, gente Que eu fico pensando assim Gente, como é que eu consigo Dividir genes Genéticas com essa pessoa? Como que pode Essa pessoa ter... A gente tem algum tipo De conexão Porque essa pessoa Veio do esgoto Como que pode, gente? Me dá ódio Me dá ódio É que esse tema de família Me revolta Porque assim Tem umas pessoas que, cara É inacreditável Eu não sei Às vezes eu acho que é muito também Conflitos de gerações, sabe? Vou dar um exemplo A minha avó É uma pessoa extremamente Religiosa e tudo mais E pra ela Eu nunca tive uma conversa com ela Sobre sexualidade Ou sobre a minha vida E hoje em dia eu moro com o Lucas, né? A gente tá morando junto A gente meio que casou praticamente, né? Parabéns, inclusive Muito obrigado, amigo Parabéns pra você também Que estamos todos Nossa, quem diria, né? Os dois encalhados e desencalhados Morando junto Uma doideira A gente já falou isso também no episódio, né? Já falamos, já falamos E a minha avó Ela não sabia Ela nunca Nunca tive a conversa com ela Mas Ela sempre me liga e fala Ai, como é que tá o Lucas? Tá tudo bem e tal? Como é que vocês estão? Ah, que legal Eu sinto que aos poucos A mente dela Foi entendendo Sabe? Porque Eu poderia sentar E conversar com ela A gente não teve essa conversa Porque eu também não chamei Ela também não chamou Mas justamente por isso Porque eu fico com essa cabeça de A geração dela E às vezes a religião dela Vai ser uma discussão Que eu não sei se eu quero Entrar Sabe? É um caminho É uma guerra que eu não sei se eu quero enfrentar agora Eu acho que é melhor só deixar assim, sabe? Sim Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem do jeito que tá Não sei se faz sentido Faz Completamente sentido Faz completo sentido Interessantemente Aconteceu uma coisa semelhante comigo Há muitos anos Eu fui no programa da Fátima Bernardes Com a minha mãe Sim Onde a gente conversou sobre esse assunto De De contar pros pais, né? A sua Sua sexualidade Como é que foi pra mim Como é que foi pra eu contar pros meus pais E foi ali que meu vô Que Faleceu esse ano Descobriu De mim Soube que Que eu sou gay Uhum E ele não ficou Ele não ficou revoltado Ele não ficou Bravo Ele não Ele não demonstrou nenhum tipo de aversão Ao que ele soube A única coisa que ele disse Foi pra minha mãe assim, ó Por que que não me falou antes? Eu queria Eu queria Eu queria saber Uhum E ele É quase como se ele dissesse assim Eu não queria ter descoberto pela TV Eu queria que vocês tivessem conversado com a gente Me contado Sim E aí foi onde eu Quebrei um pouquinho a cara Mas também eu tava com medo E também não queria Era isso que tu falou Não queria talvez Travar uma guerra Que era possível Talvez acontecer Às vezes é muito na nossa cabeça Mas de qualquer jeito É uma possibilidade que na nossa cabeça Parece muito real, sabe? É E aí você imaginar passar por isso Mas pra você Em relação agora Já que você entrou nesse assunto De aceitação Como foi a A questão com a sua família assim No todo? Foi tranquila? Como foi? No todo, no começo foi bem complicado Foi difícil Bem no começo assim Foi difícil Foi estranho Tudo era estranho É, mas é estranho mesmo no começo No dia seguinte Que eu contei pros meus pais Assim que a gente foi almoçar juntos Era tipo Era o barulho dos talheres só Tipo, era só isso aqui ó Durante 30 minutos Ah, como é que foi a aula da faculdade? Boa Era só isso, tá ligado? Era estranho Era estranho E aí Aconteceu uma coisa O que as pessoas veem hoje É que eu tenho uma relação extremamente Saudável com meus pais Sim Ah, mas nem sempre foi assim Ah, mas nem sempre foi assim E no começo Eu tive uma discussão com a minha mãe Uma briga com a minha mãe Que partiu mais dela Assim, foi estranho O que aconteceu Não vou entrar em detalhes Porque eu acho que não importa Mas o Cara, depois desse dia No final desse dia Ela me pediu desculpas Ela disse assim Eu nunca mais vou te desrespeitar Na minha vida inteira Uhum E depois desse dia Tudo mudou, assim Eu senti que eu Eu senti que minha mãe Estava do meu lado Foi uma das primeiras vezes Assim que eu senti Que pelo menos nesse assunto, né De Muito legal Nesse assunto homossexualidade Que eu senti que ela realmente Estava do meu lado Porque uma vez A gente tava contando pra família Aos poucos, assim Eu não tinha Não tinha feito vídeo ainda Sei Então era uma coisa mais Só alguns amigos Sabiam Uhum E aí minha família Começou a saber E teve uma vez Que eu tava conversando Com ela Que É Que eu perguntei Ah, e se tal tia Descobri E ela assim Ah, ela não vai falar nada Ela não vai achar ruim Ela assim Ah, mas é que eu tenho medo E antes de eu terminar De falar Ela falou assim E se achar ruim Qual é o problema? Deixa ela achar ruim Quero ver ela falar Alguma coisa na minha frente Ai, babado Mãe, poderosa Eu senti que Cara, eu fiquei feliz Lógico Eu senti na hora Assim, ah, não importa então Sabe O que minha tia achar ou não Porque, não sei Talvez eu tava preocupado Da minha mãe Achar ruim Junto com a minha tia De repente Não sei Mas eu senti minha mãe Como minha aliada Como minha amiga E eu fiquei muito feliz Aquele dia ali Eu me senti muito, muito feliz E meu pai, cara Eu acho que meu pai Ficou Se meu pai se preocupava Comigo antes Ele começou a se preocupar Mais ainda Meu pai é o tipo de cara Que ficava respondendo Hater nos comentários Do YouTube, cara Era a coisa mais engraçada Meu Deus do céu Cara O defensor dos comentários Nossa, era infinito Então Mas era muito engraçado Porque meu pai É extremamente formal Meu pai é um cara Muito formal Principalmente na internet O jeito de escrever Você deveria rever Isso que disse Cara É mais ou menos assim Não, não, não E era assim Tipo A pessoa falava Que vídeo bosta Era só isso O comentário Nossa, cara Meu pai ficava triggered Ele ficava, sei lá Uns 15 minutos Elaborando um comentário Um textão E aí ele citava assim Boa noite Que interessante Vírgula Senhor Juninho 123 Ele comentava assim Sabe o nome Que crítica interessante Talvez você devesse rever Os seus conceitos Não sei Ele escrevia um texto Cara, era muito engraçado Era muito engraçado Eu não chegava a ligar Pra esses comentários Mas era muito engraçado Meu pai me defendendo Então, cara Eu comecei a ter Eu comecei a perceber Que meu pai ficou mais preocupado ainda Porque ele não queria Que eu sofresse Absolutamente nada Nada, nada De Represálias Por falar Que eu sou gay na internet Por exemplo Sim Ele tinha Ele começou a ficar muito preocupado E na minha família No geral As pessoas Não ligaram muito Exceto Eu acho Que por essa parte Da família ali Que eu te falei Desse meu tio Que Que teve essa questão financeira Com os meus avós E com meus pais Engraçado, cara Uma vez Quando a minha família Estava começando a saber De mim A esposa Desse meu tio Fez um comentário Meio homofóbico Acho que foi um comentário Homofóbico Na verdade Não lembro exatamente O que ela falou Mas era uma época Que tinha um casal gay Numa novela Sei E ela foi falar alguma coisa Assim, meio Meio escrota E aí uma outra Tia minha Falou assim Que isso Vai ficar de preconceito Aqui não? Vai ficar de preconceito Aqui agora? Ai, maravilhoso E eu não sei se ela sabia De mim na época Tá ligado? Minha tia E aí eu me senti assim Opa Opa Me senti acolhido É lógico É É muito legal Quando você sente Que tipo Existem pessoas Por você Porque eu acho Que esse momento Esse processo De aceitação De uma maneira geral Faz a gente se sentir Muito perdido De tipo Meu Deus do céu Nossa, todo mundo me odeia E eu acho que as vezes Muita coisa tá na nossa cabeça Tanto que Meu pai 100% Não 300% Você sabe o caso Da história do meu pai Que você viveu comigo Quando eu te conheci Meu pai não sabia ainda Quando a gente começou A se conhecer Meu pai não sabia ainda Não E aí a minha mãe Contou pra ele num dia Porque a mãe achou que ia morrer Já contei isso também A mãe achou que ia Caia, duro e morrer Por causa de um Uma cirurgia que ela teve que fazer De retirada de útero Mas nada sério Ela só teve que tirar mesmo E aí ela achou que ia morrer E contou meu pai Jorge, caso eu morra Nosso filho é gay Contou assim Meu pai Exatamente Achando que Que ela ia morrer E não morrer Eu jogou Imagina se tivesse morrido Deixava vir pra mim Mas enfim Daí Deixou lá E falou Apoia ele Minha mãe é demais Daí Apoia ele Não sei o que Só que ela voltou Da cirurgia vivíssima Vivíssima Ótima Pleníssima Brinx Tô vivona Não morri Achei que ia Mas não foi E aí A gente voltou pra casa Eu não lembro onde eu contei Será que foi algum Eu contei Foi no dia cast eu acho Ah foi Eu contei bem por cima Mas só vou Porque eu acho que é importante Pra quem não ouviu Conta tudo Que eu não sei dessa história Então Basicamente Ele pegou E aí A gente voltou pra casa Depois desse negócio Da minha mãe Da cirurgia Da cirurgia E aí A minha mãe falou assim Na minha frente Jorge A gente tem que falar Sobre aquilo Do Jean Aí meu pai olhou pra ela assim Tipo bebendo uma água assim O que? Que ele é gay? Aí A minha mãe É Porque eu tava achando Que ia gerar uma discussão Que íamos falar sobre isso Durante muito tempo e tal E daí ela falou É E aí ele Ué Ele é gay Vou lá na farmácia E foi isso E gente Na minha cabeça Eu jurava que ia ser outra coisa Assim sabe Que meu pai ia tipo Ter um barracão E que ia ter um acontecimento E não sei o que E cara Foi uma coisa assim Tranquila Uhum Hoje em dia cara Ele ama o Lucas Ele faz tudo com o Lucas Ele fala Escolher um bom homem Não sei o que Não sei o que lá Então assim Muitas das vezes O que a gente acha Ai porque A gente tem Quando a gente é novinho Quando a gente é adolescente A gente tem muito uma visão assim Ai minha mãe me odeia Ela quer acabar com a minha vida Sabe aquela coisa bem Malhação Malhação sabe Ai porque não é possível Ela não deixa eu sair Minhas amigas O que ela quer Não deixa eu namorar A sua mãe não quer acabar com a sua vida Nem tudo é sobre você Tá Tipo assim Nem tudo é sobre você A sua mãe não quer acabar com a sua vida A sua mãe não quer acabar com a sua vida Às vezes é muito um cuidado E nem só um cuidado Muitas vezes é uma questão de que Eles estão só sendo Pais E pais são chatos gente Tipo Pais Tipo É isso Às vezes é uma relação complicada Pais Pais podem ser tóxicos Mesmo quando eles não querem ser tóxicos Sim Sim Não é Sem saber E isso Ai amigo Amo que você puxou Puxou um negócio Que veio uma coisa na mente Muito interessante Olha só Isso que o Lucas falou É muito sério Porque a gente tem uma visão também De endeusar Parentes Então por exemplo Muita gente olha Pai e mãe e fala Ai não Porque meu pai e minha mãe Tem todas as respostas Nunca erraram Ou nunca erraram Ou a minha avó é muito sábia E assim Não Digo para vocês que Não Pensa da seguinte maneira Por exemplo Pelo menos para mim Quando eu falei para os meus pais Que sou gay É a primeira vez que eles estão tendo que lidar com essa situação Sim É óbvio que eles não vão acertar 100% Uhum Sabe Então A maioria das situações Que você lida com Que os seus pais lidam com você Eles também estão só Às vezes Às vezes né Tentando o melhor Tentando fazer o que eles acham que É certo para eles Uhum Eles sempre vão acertar? Definitivamente não Eles vão Eles vão com certeza Não te traumatizar e Causar certos Mini traumas Que vão repercutir por 10 anos Às vezes vão Vão Mas A vida A vida é assim A vida é assim E a gente com certeza Não sei se tu Se tu e o Lucas Palmeiras Não tem filhos Eu sempre Sempre quis ser pai Eu com certeza vou Tropeçar várias e várias vezes Várias e várias vezes Sim E é É normal Acontecer Não é que é bom Mas acontece Agora uma pergunta que eu quero fazer para vocês Também é uma reflexão Para quem está aí ouvindo É Você acha Que Tudo tem que ser perdoado Em relação à família Ou você acha que O que é perdoar? Perdoar é Por exemplo Você acha que é Tudo bem você parar de falar com seu pai Depende Dependendo da situação né Depende Sei lá Uma treta Se seu pai não te aceitasse Falasse que Esse aspecto da sua vida Ele não ia aceitar Que ele não ia te aceitar Assim Você acha que isso seria o motivo Para você parar de falar com ele Ou não É que independente dele aceitar ou não Não muda nada né Ele não tem que aceitar Ele não precisa aceitar Ele não precisa Mas é que É porque assim Ele aceitar ou não aceitar Não muda a realidade Não, não muda Mas eu digo em relação assim Isso ouvindo Sabe Eu digo assim Porque eu tô Por que eu tô dando esse exemplo tá É Tem um conhecido meu Que ele tem um pai Extremamente Radical Assim Em relação a essa coisa de sexualidade Ele é gay E ele falou Que ele simplesmente Estar perto do pai dele Não fazia bem pra ele Porque ele se sentia reprimido Recriminado Diminuído Se sentia mal Se sentia mal Então ele falou Eu não quero mais ter meu pai na minha vida Porque ele fazer esse tipo de comentário Me agride Sabe Ele nunca bateu nele Nem nada Mas assim Não precisa bater né Pra você machucar alguém Você não precisa bater pra machucar alguém Então assim Ele se sentia agredido Verbalmente pelas coisas que o pai dele falava Ele falou Cara eu não quero mais ter meu pai na minha vida E é muito louco Porque na época que ele me contou isso Pra mim foi muito assustador Porque eu nunca consegui conceber Parar de falar com os meus pais Por exemplo Tirar os meus pais da minha vida Mas as vezes é necessário também né Então Pois é Mas é o que eu acho É Não A gente não pode romantizar A nossa relação com os nossos parentes Às vezes a gente Eu odeio essa palavra O que? Romantizar? Ai A gente não pode romantizar Que palavra que eu uso então? Dá outro exemplo Então pra poder me ajudar aqui então Romantizar Eu uso o que então? Ai Essa palavra é muito Ai A gente não pode romantizar A gente pode A gente pode romantizar o que quiser A gente pode fazer o que a gente quiser Não sei Mas é tipo assim Só que tem consequências Exatamente Mas eu acho que você romantizar Você romantizar a relação Com os seus pais Ou com os seus parentes Faz com que você É As vezes se coloque em situações Que não tem necessidade Você pode muito bem tirar um parente da sua vida Mas as vezes Coloca você em situação Isso serve pra qualquer coisa Você romantizar Você não romantizar Você não romantizar A relação com seus pais e parentes Coloca você em outras situações também Eu entendi o que tu quer dizer Eu tô sendo chato Eu tô sendo chato Eu sei que eu tô sendo chato Mas o que eu Eu entendi o que tu quer dizer É que assim ó É A tua pergunta é tipo assim Existe um limite pra tipo Não falar mais com os pais Sim Claro que existe Existe tudo Sim Não tem certo e errado Existe consequências Se estar perto do seu pai Faz Te faz mal Não esteja perto dele Porque assim ó Você não vai mudar a cabeça da pessoa Você não vai mudar Quem vai mudar a cabeça de tal pessoa É a tal pessoa Eu não vou mudar tua cabeça Quem escolhe mudar não Não Por mais que eu possa sentar aqui E falar 300 milhões de coisas pra ti Sobre um determinado assunto Que tu no fim Vai Só vai mudar de pensamento Só vai mudar tua cabeça Se tu quiser mudar de pensamento Sim mas acho que conversar ajuda Conversar ajuda Mas a questão é Você Os pais O pai por exemplo Eu acho que todo pai Chega numa Num limite que é Ou eu vou perder meu filho Uhum Ou Eu aceito Entre aspas Eu aceito a situação como ela é Uhum Eu acho que você chega nesse limite Se ele escolheu Dizer pra você Por exemplo O que aconteceu com alguém que eu conheço Por exemplo Ele levou Ele levou presente Pro dia dos pais Uhum Entregou os presentes E E falou Sobre a sexualidade Entrou nesse assunto Contou que é gay E contou as coisas Que estavam acontecendo na vida Namoro e afins Com outra pessoa E o pai simplesmente disse Ah Além dessas coisas que tu me deu O presente que eu queria ganhar Na verdade Era que tu fosse curado Nossa Então Um pai dizer isso Chegou Não sei se chegou no limite Tipo assim ó Ou eu mudo de pensamento Ou eu perco meu filho Vai ter que chegar nessa No fim Vai chegar nesse momento Vai E se ele escolher Perder o seu filho Foi uma escolha dele Foi uma escolha do pai É uma coisa que vai fazer o filho sofrer Com certeza Sim E é uma coisa que o filho Provavelmente vai ter que tratar Em terapia E E aprender A lidar com isso É doloroso É complicado E é triste Sim E é triste É bem complicado mesmo Mas com certeza Você não é obrigado A gente falou isso no último episódio Você não é obrigado a ter alguém na sua vida Que te faz mal Não é obrigado E isso Inclui parentes Então se você acha aí Que ah Não sei o que Ah porque é meu pai É minha mãe Sou obrigado Não é obrigado a nada Você não é obrigado a nada Exatamente Existe Existe coisa que você faz Que vai trazer Uma certa consequência Existe Outra coisa que você faz Que vai trazer Outra consequência Sim E aí é de cada um Pesou né Pesou galera Deu uma leve pesada no clima E pra gente dar uma amenizada nesse clima Eu vi que vocês mandaram vários comentários fofos A gente não sabe se é fofo A gente não sabe mesmo Mas assim Acredito que sejam fofos Se não forem gente A produção separou aqui pra nós Separou alguns comentários legais Quer começar? Eu acho que o primeiro diz exatamente isso que tu falou Meu Deus Olha o gancho Eu tinha lido Foi muito aleatório Ah Eu também li Me fazendo O primeiro foi o único Porque assim Ele leu o primeiro Eu falei assim Eu vou ler o primeiro também Aí eu li E é isso Justamente é isso mesmo Quer ler aí? É do Danilo Você não é obrigado a ter pessoas Que fazem mal na sua vida Foi comentado no último episódio Uhum Levem isso em consideração Pra família também Não é porque é seu parente Que tu é obrigado a suportar Se afasta mesmo Meu Deus Ela Nossa O Danilo Ele deu um predict Nesse episódio Uhum Você não sentiu isso? Ah com certeza Com certeza Você está sendo irônico Não estou Você está sendo irônico É que no fim Eu acho que a gente ia chegar nessa conclusão Sim Ele está super certo Super certo Concordo perfeitamente Maria Clara disse Cara eu não consigo descrever o tanto Que eu amei esse podcast Essa dupla simplesmente perfeita Perfeita Estou precisando dessa conversa aleatória Realmente é bem aleatório Menor que 33 É verdade Ela votou menor que 33 Menor que 33 A gente vai ter os comentários aqui na tela No vídeo Produção Edição Não sei né A gente descobre depois A gente vai descobrir Quando a gente assistir A gente vai ver se está Acredito que sim né galera Mel Nunes Eu leio um Tu leu outro Pode ser Ok ótimo Cara Achei que assistir o podcast do Luba e do Jean Ia rir o podcast inteiro No me No momento No momento Eu acho que é no momento No momento Estou em crise existencial Revendo minhas atitudes E marcando terapia Adorei Perfeito Sim Muito obrigada Então a gente não queria falar nada Mas na verdade Isso tudo foi um plano nosso Pra todo mundo fazer terapia Absolutamente todo mundo Que escutar esse podcast Vai procurar terapia E era sobre isso Recomendo cognitivo comportamental É uma terapia excelente Nossa com certeza Excelente Tem excelentes resultados Pra depressão Ansiedade Sim E tem um método Extremamente eficaz Tá Próximo Rochelle Rock Disse Gostei muito desse novo podcast Apesar de ser mais um Trouxe características novas E cá entre nós É Jean e o Luba apresentando É um dos únicos que eu vejo inteiro E aguardo ansioso Pelo próximo Let's go É sobre isso A gente tem mais quantos episódios Depois desse Mais três né Mais três episódios Pra essa temporada acabar Tá galera então assim Acho que a gente não explicou isso né Que os episódios iam ser Divididos em temporadas Não a gente não explicou Galera então Não é um podcast eterno tá Porque tem muitos podcasts aí Que eles vão eternamente Esse é um podcast Que a primeira temporada São cinco episódios mais um Que é o piloto Então são seis episódios Isso são seis A questão é que Cara antes da gente Efetivamente começar a gravar A gente Acho que é interessante falar isso A gente conversou E Uma das possibilidades era A gente gravar vários episódios Num dia só Uns três quatro episódios Num dia só Eu ia vir pra São Paulo E a gente ia gravar Três quatro episódios Sim E Só que cara Eu Cara eu acho que Eu fui um dos primeiros A dizer não Porque Eu acho que é extremamente Mais É mais genuíno Se a gente gravar Uma vez por semana Por exemplo A gente pode ler os comentários É É a gente consegue entender Vai ter Se tiver algum evento Que aconteceu nessa semana Imagina Aconteceu essa semana E a gente gravou Três quatro episódios Num dia só Dois meses depois Sai eu falando Porque essa semana Aconteceu tal coisa Pô já passou Já não tem mais o rolê Eu não sou a mesma pessoa Do episódio passado É não Eu já mudei Trezentas coisas Na minha cabeça Sim Então eu acho muito mais Legal Quando a gente Simplesmente vai E é por isso que A gente decidiu fazer Cinco episódios Mais um piloto Porque senão Eu não ia conseguir vir Literalmente Direto e direto E direto pra São Paulo E a gente queria muito Também sentir Se vocês estavam gostando Se vocês iam curtir Enfim Pra gente poder continuar E eu espero Que a gente continue Porque eu estou achando Que vocês estão gostando Porque eu tô amando fazer Então assim O Luba também A gente tá se divertindo bastante E eu espero Renata Padilha também Aqui ó O que que ela falou? Eu tô amando Esse podcast tanto Mas tanto Aqui ela gritou tá Mas eu não vou gritar Que eu tô sem voz Cara eu gritei tanto No podcast No podcast No RPG do Cellbit Aí a garganta Já ficou prejudicada Obrigado A gente aí Luba Por darem esse entretenimento Ao povo brasileiro Em seus dias de luta Amo vocês Menor que três Muito obrigado Renata Você é um amorzinho Maravilhosa Aí o Nathan Ruck Falou mais um Nossa tomara que continue A história das fases da vida Tava muito bom Só uma pergunta Vai ter convidados? Peraí Primeiro Nunca continuamos As fases da vida né? Não A gente simplesmente Ignorou aquele episódio Mas tu lembra? Tipo assim Era o piloto Era o piloto Ele não aconteceu Era o piloto gente Eu tenho uma ideia cara Que eu acho que Não sei se tu vai gostar Mas eu queria que a gente Fizesse um episódio Isso a gente vai precisar De ajuda do público E talvez da produção Porque a gente vai ser incapaz De fazer isso Sim De por exemplo Fazer um episódio Só dos assuntos Que a gente não terminou Nossa Gostou? Eu amei Por exemplo A gente pode entrar No das fases da vida Entrar com mais detalhes Nas temporadas Tem mais um monte de coisa Que eu nem lembro Tem o episódio De relacionamento Que eu vi vários comentários De vocês falando coisas Também assim Ai vocês não contaram A fundo Histórias de namoro É então Que a gente também pode entrar É que gente A gente vai falando assim O assunto vai indo Episódio 4 Episódio 5 Eu acho que tem que ser mais Ah a gente já sabe O tema do episódio 5 A gente já vai revelar Mas a gente sabe O tema do último episódio O episódio 4 Podia ser tangentes Tudo que a gente Continuou Tudo que a gente começou E não terminou de falar Gente comenta O que vocês acham Exatamente Eu já achei ótimo E acho que inclusive Vocês podem botar nos comentários Assim Ai fala disso Vocês começaram isso aqui Depois pararam de falar Porque assim Esse podcast Como vocês perceberam Não é um podcast Onde a gente chama pessoas Fica conversando É mais uma coisa Um bate-papo nosso Onde a gente fala Sobre qualquer coisa Então assim Se vocês mandarem A gente vai falar Se vocês acharem Que a gente tem que falar A gente fala Entendeu Aqui é uma coisa assim É uma cocriação Ai que bonita essa palavra É uma cocriação Nossa com vocês KKK Mas é verdade E se vai ter convidados A gente não determinou Se vai ser só nós Você vai ter convidados Mas não sabe Se um dia a gente tiver afim A gente convida Vamos deixar assim Porque é É sobre isso É basicamente isso É isso É exatamente isso Tomi Kawakami Podem trazer até mais de duas horas De podcast E ouvir vocês por horas É incrível A Iluba tá gatíssimo De noiva, amém Obrigado Obrigado Realmente foi um acontecimento Você de noiva, né Será que vão dizer agora Que eu tô bonito Como primo drogado? Não, desempregado Eu sempre me meti drogado ali no meio O primo desempregado Eu amo Tá Eu não sei desse nome não Ixia 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 Mas pra minha mãe Emoções é só TPM Enfim Espero que seja só uma coisa rasa E fútil Complicado Uma coisa que a gente não entrou Que eu acho que a Ixia Isso, a Ixia Puxou bem Cara, talvez eu esteja indo muito a fundo Mas Tu com certeza recebe isso Eu recebo há anos Por exemplo E-mails, comentários e tal Falando Perguntando Como e quando Eu Conto para os meus pais Que sou gay Lésbica Etc Sim, recebo muitos também A gente pode falar disso um pouquinho Podemos É importante Eu Eu começo? Pode começar Eu tenho várias coisas pra falar disso também Ok Eu diria que não tem hora certa Tu concorda? Concordo Não existe uma fórmula também E eu acho que muitas vezes É mais Como é que eu posso dizer? Eu acho que muitas vezes é melhor esperar Você não morar junto com os pais Porque assim Tem casos e casos Tem casos que a pessoa expulsa de casa Sim Tem casos que acontecem agressão física Nos piores dos casos Então Se você sente Que talvez isso Seja uma possibilidade Segura Não fala Espera você ter uma Você ter uma independência financeira Você não Não morar mais com seus pais Porque essa conversa Pode ter muitos E muitos E muitos rumos Eu achei que meus pais iam reagir De uma maneira Completamente diferente Do que eles reagiram Tipo teu pai Teu pai foi completamente surpresa Foi completamente aleatório O meu pai, cara Me disse uma coisa Que eu levo pra vida Assim De coração Pra tudo que eu faço na vida Foi uma conversa Que foi mais entre eu e minha mãe Ele meio que ficou despectador Assim E só no final Eu perguntei pra ele Ah Otto, tu tem alguma coisa pra dizer? Meu pai é muito sábio Sim, ele é mesmo É verdade Ele falou Filho, eu te amo Eu não Seria Ele não falou hipócrita Seria Seria ruim Seria Ah, seria desonesto Da minha parte Dizer que eu gostaria Que tu fosse diferente Porque tudo na tua vida No passado Contribuiu pra formar A pessoa que tu é hoje Então Se eu chegar aqui E dizer que eu gostaria Que tu fosse diferente Eu estaria mentindo Porque eu te amo Do jeito que tu é Então se tu é gay É só Faz parte Eu não vou Isso não te faz Uma pessoa diferente Tu continua sendo o Lucas Então eu te amo Ele me falou isso E eu levo isso pra minha vida Mas essas conversas Podem ter rumos Completamente diferentes E eu acho que você Tem que se sentir confortável Uhum Muito confortável É, se eu fosse Dar um conselho Pras pessoas Que assim É bom a gente falar disso Justamente por conta Desses comentários Que a gente recebe Eu acredito que Até nesse episódio também Inclusive Quando a gente falou Que ia falar sobre família Várias pessoas comentaram Sobre isso De que a gente Poderia falar sobre isso Sobre aceitação Enfim Eu acho que uma das Primeiras coisas Que você pode fazer Se você quer começar A entender Porque as vezes Você não tem nem noção De o que seus pais Pensam sobre As vezes a gente É um campo Completamente deserto Você pode simplesmente Começar a introduzir O assunto Falando de maneira Sobre alguma matéria Que tá na TV Ou algum vídeo Que você tá assistindo Joga assim E aí você vê Como eles reagem Porque eu acho Que é uma boa maneira De você ter um termômetro E entender Minimamente Como eles enxergam Aquele Esse assunto Tipo E aí eu acho Que talvez Não seja uma coisa Tão Putz Eu acho melhor eu não falar Porque talvez Isso vai Que nem você falou Acarretar em Alguma questão Eu posso ser Sei lá Expulsa de casa Ou acontecer Alguma coisa mais séria Ou as vezes Você vai ter uma resposta Positiva em relação a isso Então tentar introduzir O tema aos poucos Eu acho que você consegue Medir um pouco Sabe E é muito sobre isso Assim Não tem como dar Uma resposta exata Porque Cada vivência é uma Sabe Então As experiências Que você tem Com a sua família As experiências Que você tem Com As conversas Que você tem E as pessoas Que você se relaciona É um universo Muito seu Então só você Pode medir isso E entender Eu por exemplo Até Três Três Quatro anos atrás Não tive coragem De contar pro meu pai E eu já tenho Idade né Já tô com Vinte e nove anos Então assim Você tem vinte e nove? Tenho vinte e nove Fez vinte e nove esse ano Fiz vinte e nove esse ano Por quê? Não sei Eu tô com cara de mais velho Eu tô com cara de mais cabado Achei que tu era mais novo Uns vinte e seis Sei lá Ai gente Carinha de bebê Não mas é sério É Cabeça mesmo Eu tô com vinte e nove Então eu por exemplo Eu não tive coragem De contar pro meu pai E quem contou foi minha mãe Que nem eu contei pra vocês E cara Porque ela achou que ia morrer Porque ela achou que ia falecer Então assim São momentos Às vezes as coisas Simplesmente vão acontecer Mas se você se sentir confortável Pra falar fale Mas eu acho que é bom Você dar uma medida na temperatura Eu achei muito boa essa dica De medir a febre Por exemplo Falar de outras pessoas Que se assumiram Ai eu odeio falar essa palavra É Mas tá tão impregnada na cabeça É porque a gente fica preso com isso De se assumir Ou então é Falar de outras pessoas Falar de filmes Falar de alguma coisa Que aconteceu no colégio Que tal colega Que tal colega tava Chateado Porque contou pros pais Que é gay E os pais não gostaram Perguntar o que eles acham disso Uhum Achei uma boa dica também Achei uma boa dica Eu acho ótimo Eu acho incrível Eu já vivi Cara Se eu tivesse Mas também Se eu tivesse Partido desse princípio Eu nunca teria falado Com meus pais Sério? Nunca teria falado Com meus pais Porque eu Já tiveram comentários Assim Cara Décadas atrás Tá? De 20 anos atrás Já teve comentários Mais complicados Assim Que ainda bem Não predomina mais A mente deles Sim Mas é que É o que eu acho As pessoas com informação Elas vão abrindo a mente Entendendo coisas Que elas Enfim faziam Que eram bizarras E tudo mais Porque eu acho que E também Desculpa Nossa Não é porque Os seus pais tiveram Uma reação negativa Ao que você falou Que aquilo ali vai ser A reação deles pra sempre Ou o pensamento deles pra sempre Isso é bem importante Desculpa Isso é bem importante Não é isso Você falou bem Ah então Tamo junto E a Ellen Miller Ellen Miller Que ela disse Nossa velho A questão da idealização Dos relacionamentos Me atingiu com força Quando eu era mais nova Sempre sonhei com Amizade Com amigos perfeitos Mas depois que eu ia Fazendo amizades E vendo como eles eram De verdade Bati aquele desânimo De ficar perto E de conhecer Pessoas novas Hum Por causa de idealizações Porque ela criou Coisas aí Ali na mente dela De o que que seriam Amigos perfeitos Porque na verdade Não existe amizade perfeita Não existe amizade perfeita Não existe Não existe ser humano perfeito Muito obrigado É que eu acho que perfeição É relativo Eu acho que existe Tu acha? Eu acho Porque perfeição Às vezes não é o que você quer É o que você precisa Eu tô de queixo aberto Gente Quem tá ouvindo Não viu Que meu queixo abriu Meu queixo abriu É real Por isso que eu acho Que pode existir perfeito Mas Amigo Você era amizade Que eu precisava E não sabia Com certeza Nossa amigo Modéstia Tu precisava de mim Amigo Nossa Gente Realmente Mas eu também precisava de ti Eu não tinha ninguém na minha vida Que nem tu Ai Que lindo Gente Que lindo Pronto Vamos se abraçar aqui De cantinho Pra falar no microfone Porque senão o microfone dá ruim Assim tá bom Pronto Que amizade Que abraço de E aí mano Brother Beleza Depois a gente dá um abraço Que vai dar muito trabalho É vai dar trabalho Vai dar trabalho Tá tudo bem E o Marco Antônio Quando eu casar Eu vou ter que entrar Em um consenso Com o meu noivo Para ver quem vai de vestido E quem vai de terno A gente tava falando sobre isso né Quem é que vai ter o casamento Pera Isso é segredo? Com certeza é Isso que você ia falar agora Ah desculpa Nossa Ele já ia expor o casamento De uma pessoa da internet Aqui gratuitamente Gente Uma colega criadora de conteúdo Quase que eu expus aqui um negócio Mas enfim Enfim Quem disse que precisa ser de terno E vestido né Pode ser de outras coisas Pode ser do jeito que você quiser Pode até ser pelado Tem gente que casa nua Ah não Mas aí é muito O que é? Não sei Tudo fica muito solto Não gosto nem de dormir pelado Inclusive quando a gente Eu tava até zoando isso Ele em casa Que eu falei assim Ah já que eu tenho minha família A gente podia ir pelado Porque é o tipo de coisa Que você faz com a sua família Você tipo Anda pelado Que? Caga de porta aberta Que? O tema família O tema de hoje Do podcast Ah o que que tem? Que a gente podia estar trajando nada Ah Entendeu? Porque família assim Aquela coisa meio tipo Ai tô aqui Tá tudo bem Não é minha Sério? A gente não anda pelado Pra lá e pra cá Você não toma banho De porta aberta Quando você tá na sua família Assim Nem a pau Nossa A minha família É um nudismo Uma coisa da natureza Que você não tem noção O povo anda todo nu Assim ó Ninguém liga Tipo teu irmão Sai pelado do banheiro É Sério? Mas gente Amigo Gente não é possível Vocês também vivem esse tipo de coisa Não tem nenhum problema Mas as pessoas cagam de porta aberta Então já viu seus pais pelados Recentemente Você nunca viu? Recentemente? Tipo eles transitando pelados Sei lá Transando? Não amigo Pelo amor de Deus Não Transitando Pelo amor de Deus Eu não moro com eles Inclusive você acabou Não tudo bem Mas visitou eles Aí sei lá Eles tão pelados Não Nunca viu isso Inclusive você entrou num negócio Muito complicado Você já pegou Aham Eu entendi Tu entrou no negócio Que? Tudo isso é muito complicado Estranho? Você já pegou algum parente seu Fazendo uma situação complicada? Nunca peguei um parente meu Não amigo Você está deturpando Tudo que eu falo Eu não disse que peguei parente algum Porque não fiz Não que eu saiba que era parente Eu tô querendo dizer Tipo assim Se você pegou algum parente Numa situação chata Numa situação estranha Entendeu? Tipo uma situação dessas Já Quando eu tinha uns 12 ou 13 anos Eu saí do meu quarto De noite Pra pegar alguma coisa na geladeira Obviamente né? Sim E aí eu passei Era aniversário do meu pai Era depois do aniversário do meu pai né? Teve um negocinho lá em casa Sei lá Uma janta Sei Eu passei pela porta dos meus pais Que eu tinha que passar por ali Pra ir pra cozinha E eu ouvi um Esse barulhinho sabe? Aí eu Ué Aí começou a me dar um negócio no estômago Assim Ai O que que eu tô ouvindo? Aí claro que eu coloquei meu ouvido na porta né? Sim E aí eu comecei a ouvir assim Meu gostosinho Minha mãe falando Meu Deus do céu E aí E aí eu continuei ouvindo Claro E aí eu só ouvia isso Ai meu gostosinho E ela beijando 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 Cara Eu perdi a fome Meu Deus do céu Que gastura É Foi complicado Mas era só o beijinho Porque meus pais só transaram Pra Me conceber Ah com certeza Aham Com toda certeza Foi assim mesmo que aconteceu Tem mais algum comentário legal aí? Nossa tem um textão aqui Vai Não pera A gente pulou um Até tirei o óculos aqui pra ler Tá Faz um app lendo problemas de inscritos E tentem ajudar com algum conselho E ou Contando experiências próprias E como resolveu Ela se possível Que se parecem com o caso do inscrito Comentário Do Da Moon P A gente até comentou disso né? A gente comentou disso? Foi uma sugestão Sim Mas é uma coisa que a gente já faz muito no YouTube né? É que eu acho É que assim A gente não é qualificado pra nada Nem pra tá aqui Aqui Nem pra tá aqui Que rádio e TV não temos Eu acho que é melhor a gente Conversar sobre coisas que aconteceram com a gente Ah Explicar como que a gente lidou com essas situações Uhum Do que Cara Do que Sei lá Eu já fiz isso no passado Eu não gosto de me colocar numa posição Para Ajudar a resolver problemas de pessoas que me assistem Uhum Eu acho isso muito estranho Eu comecei a achar estranho Antes eu tinha um quadro no meu canal No meu canal Chamado Mal Me ajuda Luba Sei M-A-L Inclusive a gente gravou pra esse quadro É verdade Há muito tempo E aí Nossa calor que eu tô E aí Cara Eu basicamente já falei assim Sobre Tudo Que me mandavam Inclusive sobre Assumir Assumir pros pais Assuntos sobre depressão Ansiedade Amizade Eu acho Nossa olha o meu cabelo Eu tô todo arrepiadinho Desculpa E aí Eu acho que As coisas básicas Eu já falei Aham Qualquer coisa Que seria mais profundo Do tema Aí não é comigo Eu não posso me colocar Nessa posição Nessa situação Eu nem quero Porque eu não quero Cara A chance de eu falar alguma coisa Que pode dar ruim Pra pessoa é alta É verdade Sabe Não sei Não sei Eu não quero Eu não quero me propor A tipo assim A ser uma pessoa Que vai resolver o problema Dos outros Eu sei que não é isso Que a pessoa quis dizer No comentário Sabe Mas é que eu acho Que eu me sentiria Nessa posição E eu não gostaria É que a gente Tomando as decisões Sobre a nossa própria vida Já dá umas cagadas Tão tensas Quando a gente vai dar Conselho pros outros Imagina a gente cagar A vida dos outros também Já tá cagando À nossas vezes Entendeu É uma coisa complicada Realmente Mas eu acho Que isso é bom Que você falou Que na verdade Com as coisas Que a gente fala aqui Sobre os temas Que vocês mesmos Pedem nos comentários E tal Eu acho que vocês Podem ter uma noção De coisas que a gente Já viveu e tal Como que a gente Soube lidar com as situações Como que a gente lidou Com as situações Sim Acho legal Brenda Vitória A gente tá tirando Esse tempinho Pra poder ler o comentário Porque é uma coisa Que vocês pediam muito Pra gente Que a gente não fez Nos outros episódios E a gente falou Bom, vamos tirar Esse tempinho Pra ler os comentários E podem deixar Nesse episódio Também comentários Pode ser que a gente leia Se você não quiser ir lá No YouTube Aí você faz O comentário mental mesmo Que talvez um dia a gente receba Nunca se sabe Pode acontecer A tecnologia chega Níveis absurdos A tecnologia Mentira Limites absurdos Brenda disse que Esse episódio O último, né Foi perfeito Eu amei de verdade Me ajudou muito A perceber várias coisas Que eu estava em dúvida Percebi que no meu último relacionamento Eu fui a pessoa tóxica Infelizmente Acontece É, normal Não tem nem como você A gente te crucificar não Exatamente E foi isso que acabou com ele Felizmente Não magoei ele Na verdade Eu que fiquei magoada Mas também Nada muito absurdo Só fiquei mal por ele dizer Que na verdade Não gostava de mim Nunca nem gostou Só estava carente Eu acho Mas eu também entendo O óleo dele Posso abrir um parênteses? Pode, é Nada de errado em estar carente, viu? Estar carente, viu? É verdade Uma vez Eu estava carente Eu ia expor muito Mas Digamos que Já era, amigo Não tem como, né? Não tem como Que merda Digamos que alguém É você Fala Eu e o Léo Éramos muito amigos Antes da gente começar a namorar A gente ficou muito amigo E é só isso mesmo Eu não vou contar a foto Ai, mas agora eu quero saber Você está deixando todo mundo Revoltado agora Vocês estavam carentes Se pegaram Não, eu acho que ele não se importa De eu falar isso Tá É que Vai descobrir depois que sair o podcast também Vamos fazer o seguinte Se vocês estão assistindo essa parte Se vocês estão ouvindo essa parte Significa que eu conversei com ele E ele permitiu que eu falasse isso Tá bom E se não estiver assistindo ou ouvindo É porque ele nunca entrou no ar Então vamos lá Uma vez o Léo Quando a gente era amigo Ele me contou que Ficou com um cara Que ele estava muito empolgado Eu lembro que ele contando assim Ah, vou conhecer tal pessoa Estou muito empolgado Para conhecer ele e tal E aí um tempo depois Eu perguntei Ah, como é que foi? Né, quando eles tinham ficado e tal E aí ele disse assim Ah, foi Não sei, foi estranho Foi mais ou menos Porque eu me senti mal Mas assim, por que que tu me senti mal? Porque o cara disse Que não sabia se O Léo estava gostando dele Ou se ele só estava carente E aí eu falei pro Léo E daí que tu estava carente Exato É verdade Não tem nenhum problema Não tem nada de errado em estar carente Nada de errado Até porque isso Carência não é uma coisa Necessariamente negativa Se você está carente Você quer abraço Você quer ficar com alguém Você quer um chamego Qual é o problema? Cara, por que que as pessoas Tornam problemas coisas que não são problemas? Isso não é um problema Caralho Isso é uma coisa humana É uma coisa humana e normal Entendeu? Exato, nada de mais Enfim Nossa Entrei na tangente Não, mas foi bom Ela continua no comentário aqui Mas eu também entendo o lado dele Porque eu fui uma pessoa no começo E depois fui mudando Meu amor, mas isso é normal também Tá, Brenda? A gente começa uma coisa e vira outra Mesmo que a vida é assim Ninguém fica igual e o estático não Uhum É... Comecei a querer idealizar ele De uma forma extremamente babaca Me arrependo muito disso Pois mesmo sabendo que não magoei ele Sei que isso vai ficar de alguma forma marcada nele Se eu pudesse... Não é... Mas aí também não é responsabilidade inteiramente sua Não é É que eu tô sentindo que você tá se culpando muito, Brenda Tá tudo bem Tá tudo bem Você não é perfeita A gente falando que a gente não ia dar conselho Pra você falando Brenda, tá tudo bem É o seguinte, Brenda Brenda, é o seguinte A gente tá fazendo aquilo que... Que a gente falou que não ia fazer, entendeu? Que provavelmente não ia fazer Não, mas olha só É... Eu vou até ler o comentário final Ela botou obrigado, Lúcia Me arrependo muito disso Uhum Ah, tá, desculpa Me arrependo muito disso Pois mesmo sabendo que não magoei ele Sei que isso vai ficar de alguma forma marcada nele E se eu pudesse, faria diferente Porém, do mesmo jeito terminaria Porque éramos incríveis juntos Mas apenas como amigos Isso também é muito legal Você também chegar nessa conclusão Uhum Demorei pra perceber isso Mas foi bom abrir a mente Acabei criando um bloqueio pra me relacionar Ainda assim, acho que uma hora eu vou conseguir Mesmo não estando ansiosa pra isso Obrigado, Luba e Jean Por terem aberto a minha mente E me feito perceber que nem sempre Eu sou a mocinha da história É importante perceber a própria toxicidade E corrigir ela Cara, se você procura perfeição em você mesmo Pode parando Não existe Só a Paris Hilton é perfeita Tô brincando Eu tô brincando Ninguém é perfeito Nem ela Eu adoro o final Nem ela Eu já sofri muito também, Brenda Por esperar que eu mesmo seja perfeito E me culpo demais pelos meus erros Mas Faz parte da vida É Ou você se culpa Pra sempre Ou você Se abre pra novas experiências Ou você entende que não é perfeito E se abre pra novas experiências É, eu vou contar uma coisa pra vocês Que, ó Ai que susto, amigo Mais um conselhinho que Luba deu pra mim No momento da minha vida Eu tinha uma mania Eu tinha uma mania Ele vai lembrar disso Ele vai lembrar disso claramente Que esse comentário da Brenda me lembrou isso Uhum É Eu tinha uma mania muito séria De É Todas as vezes que alguém me magoava Alguma pessoa me deixava muito triste Muito puto Ou qualquer coisa Eu Queria fazer um vídeo sobre aquilo Nossa Que cismo Eu queria fazer um vídeo sobre aquilo Tanto é que hoje em dia Eu já não faço vídeo sobre as coisas assim Porque, enfim Fiz terapia Muitas coisas aconteceram no caminho Mas você lembra disso, né? E também porque pararam de aparecer pessoas Filhas da puta na tua vida Graças a Deus Convenhamos É verdade Isso também foi uma coisa bem importante Mas Eu tinha uma mania E eu percebi E percebi isso depois Quando eu comecei a me avaliar Que nem a Brenda falou Que ela começou a avaliar A toxicidade Toxicidade dela Porque Eu Pensava o seguinte Bom, essa pessoa me magoou E cara Vou fazer como a Taylor Swift Ou como a Olivia Rodrigo Vou monetizar em cima da minha desgraça Porque não As pessoas monetizam com música E eu vou monetizar com vídeo É mais bolinho, tá? Tá Mas eu não fazia isso Só para criar um conteúdo Eu comecei a perceber Que eu usava isso Como uma espécie de vingança Eu sentia que eu me vingava Das pessoas Quando eu fazia isso Quando eu fazia isso Mas eu falava para ti Que era isso que eu estava fazendo Mas eu não entendia isso Quando você falava isso para mim Aí depois Do dia que a gente faz terapia A gente percebe Que na verdade Eu sentia que eu queria Eu queria que as pessoas Porque ia chegar naquela pessoa Eu fui meio agressivo Batendo na mesa Não, tudo bem, amigo Ele bateu em mim, gente Ele está fingindo Tem gente vendo Brincadeira É... E... E eu sentia que era uma maneira De eu me vingar das pessoas E na verdade É que assim, amigo Isso não era bom É que assim, tu nunca... É que assim Tu não estava errado Não, não, tudo bem Eu nunca te falei assim, ó Não faz Sim Eu falei assim, olha É que tu falava para mim, ó É o jeito que eu tenho Para lidar com o negócio E eu falava para ti, olha só Tem jeitos melhores De tu lidar com isso Terapia Não falava necessariamente Terapia, mas eu falava Cara, eu acho que teve uma vez Que tu queria Porque queria fazer um vídeo Que alguém te magoou muito E eu... Eu vi que tu estava magoado Sim E aí eu acho que a gente conversou E eu te falei, cara, olha só É... Tu realmente quer marcar O teu... Tu quer levar isso Publicamente? Tu quer marcar isso? Em ti Porque tu ia fazer o vídeo Tu ia ler comentários sobre isso E isso é uma coisa Que não ia acabar Tu não ia... Sabe, não ia... Eu não sei, cara Eu sempre achei Que isso te fazia mais mal Do que bem Não, sim E tanto que esse vídeo Eu não sei se você lembra Mas eu não cheguei a fazer esse vídeo Você lembra desse? Não Foi do último Ah... Eu não fiz um vídeo desse Que foi antes do... Lucas Do Lucas Eu não fiz vídeo dele E não vou fazer, galera Aquele Porque sou uma pessoa evoluída Agora os comentários Faz Faz o vídeo Não, mas é... É real Porque assim Na verdade é muito um fato De que... Você não precisa levar isso pra vida É uma coisa que... Eu tratei de outras maneiras Eu entendi de outras maneiras Como aconteceu, entendeu? É que assim Como eu falei Tu não tava errado Tu não tá errado Em querer fazer isso Uhum Só que eu acho que... Não significa necessariamente Que ia te fazer bem Em longo termo Sim Eu também já quis fazer vídeo Sobre muita coisa Que aconteceu na minha vida Tudo, sobre tudo, gente É que dá uma ânsia De você querer falar E de você querer soltar Só que você pode fazer isso Na terapia Às vezes... Às vezes, cara Não sei É que o que pode parecer Um ponto final Virou mais uma... É mais uma porta Que você abre Sim É verdade Real Ok Beleza, beleza Isa 27.58 Nossa, sim Não sei exatamente O que a gente falou No 27.58 Sim, é Cara, o tanto de amigos Entre aspas Que eu perdi Por simplesmente Não atender ligações Ou então demorar Ah, aquilo lá Ou então demorar Pra responder Não dá nem pra contar Cara, eu sei que tipo Eu só tenho 15 anos e tal As pessoas pensam Que eu ignoro elas Porque tipo Ah, ela só tem 15 anos Ela não faz nada da vida Deve estar me ignorando Mas cara Eu faço academia Estudo Faço meus deveres de casa Limpar e etc E cuido dos meus irmãos Minha mãe é mãe solo Eu sou praticamente Mãe dos meus irmãos É como se eu fosse Uma mãe aos 15 Isso tira muito tempo Do meu dia Me deixa estressada E com isso Às vezes Eu não quero conversar Ou então não tenho tempo Mas aí O alecrim dourado Eu adoro essa expressão Leonardo fala direto É muito boa Minha família do Leonardo Eu amo O alecrim dourado Que fica jogando O dia inteiro Acho que eu tenho Todo o tempo do mundo Pra ficar falando com ele Isso me cansa Muito É, as pessoas Não entendem O limite dos outros A gente falou isso No último episódio E é exatamente isso Que bom que você conseguiu entender Que a culpa não é sua Porque às vezes a gente fica com essa coisa De ai putz Será que eu não tô me dando O suficiente pros outros Será que eu não tô dando O tempo suficiente Não é Tem uma expressão pra isso Não é exatamente isso aqui Não é exatamente pra isso Mas amigo de festa Uhum E quando você não quer ir em tal festa Os amigos Simplesmente param De te convidar É verdade Ah tá Nossa O Leonardo Aqui da produção Entrou aqui Colocou a mão aqui dentro Ai gente Meu Deus Mas tá bom o clima Eu acho É Eu acho que tá gostoso Tá gostoso Amigo de festa Eu já tive vários amigos Que deixaram de ser meus amigos Porque eu simplesmente Não ia mais em festa Especificamente Sério Tipo assim Não saia mais com eles Porque Cara Principalmente Porque eu ficava Final de semana gravando vídeo Eu tava no começo do YouTube E eu tava muito empolgado E às vezes eu queria trabalhar Sim Queria só fazer vídeo mesmo Naquela época eu fazia Dois, três vezes por semana No máximo Uhum E ai Eles só pararam de me convidar Pra qualquer coisa Qualquer coisa Pra tudo Que bizarro Uhum Simplesmente porque você não queria ir pra festa É porque era amigo de festa né Uhum Então você tem amigo de festa Que se você não quer Por duas semanas seguidas Sair com eles Você automaticamente é o Excluído Descartado Descartado Exatamente Que bom que você chegou a essa conclusão Isa Carolina falou Eu que terminei o relacionamento há um mês Porque tomei chifre Olhando esse vídeo toda desgraçada da cabeça E com cara deformada de chorar Mas amei demais Ansiosa pro próximo Amei demais Amei demais Fui galinhada E agora estou aqui Inchada de chorar Mas foi incrível Cara É Mas é isso Você tava inchada No dia que você escreveu esse comentário Aposto que esse próximo episódio Que você tá ouvindo aqui Você já não tá inchada Pra você ver como a vida gira Ó Uma semana já como mudou na tua vida Eu li um negócio na internet Que alguém pediu dicas Assim Ah terminei o relacionamento Como que eu O que que eu faço agora Coisas assim Uhum E aí a minha amiga respondeu assim Agora o tempo vai passar diferente pra você Mas é ele que vai curar Curar, né? É ele que vai te ajudar Porque o tempo passa e é diferente depois que a gente termina Passa Quer ver aquele domingo à tarde Domingo à noite Uhum Bate difícil, né? Bate Bate mais dentro da alma, assim É realmente complicado Mas é ele que vai te ajudar Mandy Hill Sempre que escuto esse tipo de conversa profunda do Luba com o Jean Sinto que cresço um pouco, aprendo mais Obrigada por tudo Ó A gente também Sim A gente também A gente também A gente tá em constante crescimento Todo mundo, eu acho É importante reconhecer isso, né? Exatamente Porque a gente tá sempre em mudança Por isso que eu falei Ela falou Ah, eu mudei muito Normal, gente A gente vai mudar mesmo Que bom que a gente vai mudar Porque Exato A evolução está acontecendo Mandy Hill Sempre que escuto Rafa, você já leu? Ai, que ótimo Rafa botou Eu sinto Que bom, tô super atento Rafa colocou Eu sinto que a cada episódio do Podiverso Eu ganho mais 10% de capacidade cerebral Olha Olha a gente boa O rolê do RPG Eu perco 10% E meu cérebro sai daqui derretido Nossa, mas é sobre isso, entendeu? O quê? Ah, sim É do Titãozinho Chororó O Evidências não é do José de Camargo Luciano? Não, é do Titãozinho Chororó Um monte de gente comentou Ah, e outra coisa que eu falei Nossa, cara Outra coisa que eu falei Meu Deus, o que você falou? No episódio passado O Léo, me ajuda Inclusive, que tu tá aqui A filosofia Gustavo também Que eu falei A filosofia Pré-colombiana Pré-colombiana Do Ai, do Do povo pré-colombiano Não é colombiano do país Colômbia Ah Eu achei que era É pré-Cristóvão Colombo Ah, pré-Cristóvão Colombo Asteca Entendi Não é do Entendi Maia, etc A filosofia de qual Exatamente, Gustavo Pelo amor de Deus Filosofia do livro Quatro Compromissos Tolteca Que eu me senti muito idiota Eu sabia que era de algum país Você falou isso Oi? Filosofia Tolteca Tolteca Isso, é o povo pré-colombiano É porque o autor desse livro é mexicano Gente Me ajuda Gustavo, não é mexicano? O autor do livro Os Quatro Compromissos Bom, vai me dar cinco minutos Cinco minutos? Nossa, tá bom Obrigado, Gustavo Gustavo me salva aqui, cara Meu Deus do céu Nossa, eu fui muito tolo nessa Foi bizarro Enquanto a gente pesquisa aqui Eu só quero fazer justiça ao Luba Que eu não quis interromper vocês Porque o papo hoje tá super profundo Sim Mas realmente China É sinônimo de louça chique Nos Estados Unidos Aquela louça que tu guarda Pra ocasiões especiais Eles chamam de China Pra receber a Lady Gaga na sua casa Então você fala Ah, eu vou pegar meus Chinas Pra receber a Louça chique Isso aqui é China Ai, gente Porque, ó É toda trabalhada A xícara que a gente tá segurando O dia que a Perry Hilton Fome visitar Então eu tenho que estar Com várias Chinas Toda trabalhada no Dom Miguel Ruiz Foi criado no México, realmente Eu sou um gênio Gente, que tudo Eu sou um gênio Olha a gente rodando a xícara aqui Cuidado pra... China, pelo amor de Deus Isso aí é louça chique A gente acabou de ler Que era louça chique Uma xicrinha mó bonitinha Toda florada aqui, ó É linda mesmo, gente Toda floreada É linda Cheia dos acabamentos Nossa, cara Pronto, já me redimi E tu também tem que pedir perdão Pelo que? Sobre evidências Amigo Gente, me desculpe Eu realmente achava Que era Zezé de Camargo E eu falei numa certeza Eu joguei numa certeza Eu falei Zezé de Camargo e Luciano É porque eu Desde que eu era muito novinho Eu tinha muita dificuldade Ai, talvez eu seja cancelado Mas tudo bem Eu sempre tive muita dificuldade De definir quem eram Os Tãozinho Chororó E o Zezé de Camargo Pra mim era tudo a mesma coisa Ah, amigo Eu também sempre tive dificuldade Tipo, é muito difícil, sabe Então assim, é por isso que eu confundi Porque eles são muito parecidos Eu nunca fui de ouvir essas músicas Principalmente sertanejo Até hoje Eu não sei Eles também são pais de cantores Entendeu? Então é tudo muito igual Sabe? Eles são muito parecidos Eles têm uma vivência muito parecida Muito similar É, eu não sei Porque eu não conheço Mas, enfim Não, nem eu, né Eu busquei na casa do Zezé Tipo, não sei Ah, meu miguxo aí Meu migo Ramaldis Ramaldis Se eu li errado Peço perdão Tá bom Mano, com 30 minutos de podcast Eu descobri que os microfones Estão trocados Ah, que nervoso Destroquem pelo bem Da minha saúde mental Você ficaria feliz em saber Que até os iPads agora Estão trocados Aqui, ó Olha só Pra quem estiver ouvindo O background do nosso tablet Também é colorido E o meu lado azul Está com o tablet rosa E Jean-Luc Está com o tablet azul Mas vocês veem como Isso é uma coisa Meio que se completa Que nem ele falou no começo Uma vibe meio Ying Yang, entendeu? Estão trocados Porque a gente quer, na verdade Exatamente Exatamente Direto recebemos Eu tô em live E a minha porta fica aberta Pras minhas gatas Passarem e tal Coisa do tipo Às vezes eu só quis Deixar aberta mesmo Sim Porque a janela tá aberta E eu quero que o vento Passe por mim Vento passe Atravesse você E aí as pessoas no chat A porta aberta Por que ela tá aberta? Que agonia Assim, é porque eu quero É porque a porta aberta Porque eu quero Ai, que grosso Mas, gente É porque eu quero Não tô sendo grosso É porque a porta Eu quero que a porta Siga aberta Mas é que tem gente Que tem essas coisas Tem as manias específicas Inclusive essas manias específicas Ah, é porque você Meu Deus Calma Qual é o raciocínio? É que Foi 30 raciocínios ao mesmo tempo É que veio um E daí veio o outro Logo em seguida Que é o seguinte Uma diferença que a gente tem de vida E que talvez a gente possa Traçar alguns parâmetros aí É, você é filho único E eu tenho dois irmãos Eu sou filho único, sim As diferenças sobre ser filho único E ser filho com irmãos Ai Não me chama de mimado Sim Uma coisa que temos a dizer é Se você não tem irmãos Ou não teve irmãos Você Não Viveu A guerra da carne A guerra dos brinquedos A pancadaria A culpa é dele Nunca teve isso Do a culpa é dele Do você sabe Tipo Se virar nos 30 Como foi sua vivência Como filho único Lucas Fireshoes Eu sempre quis ter irmão Ai Eu sempre quis não ter É, é isso que acontece Essa foi minha vivência Como filho único Ué Não, mas mentira Hoje em dia eu adoro ter irmãos Mas assim Eu já tive muito Muito negócio de Ai, porque se eu fosse filho único Tudo seria pra mim Provavelmente Quer dizer Não sei A única coisa que eu sempre quis muito Quando eu era criança Era Lego Lego Eu montava Lego E automaticamente Eu queria outro Assim, instantaneamente Eu ganhava um Lego de Natal Sei lá Sim Eu terminava naquela própria noite Obviamente Eu era viciado E assim, ah, quero outro Quero outro agora Era só isso Mas não que eu ganhava outro Logo em seguida, né Eu não ganhava Mas Sim, eu nunca tive que dividir Computador, videogame Aliás, eu dividi algumas coisas Com meu pai Seu pai sempre gostou Desse rolê de tecnologia, né Sim Com meu pai Às vezes Tinha uma época que eu dividia computador Mas Quando eu tive o meu Que eu começava a jogar Que eu jogava tíbia Aí eu não Sei lá Eu nunca fui de querer Muita coisa também Entendi Eu só tenho muita coisa agora Cara, sabe que O que eu mais gasto na minha vida É tipo equipamento eletrônico Pra É que você gosta muito de eletrônico Aham Não, mas pra stream Pra trabalho Pra trabalhar mesmo Pra YouTube, etc É investimento isso, né Sim, sim, cara Sim Ahm Tu visitou a minha Minha casa na praia Uhum E tu viu que eu comprei microfone Comprei, cara Eu comprei Eu comprei Exatamente o mesmo setup Que eu tenho no meu apartamento Pra praia Porque eu não quero Apresentar um negócio Com minimamente menor qualidade Que eu já apresento Sim E as pessoas não ligam Se for de menor qualidade Isso é uma coisa da minha cabeça Não, eu quero É o meu trabalho Eu quero apresentar o melhor que eu tenho Aham E esse foi o episódio de Família e Barraco Que a gente falou sobre muito mais Do que Família e Barraco Nossa, a gente foi Transcendeu Família e Barraco Entendeu? Família e Barraco Era só a base Porque fomos além Como sempre vamos Porque este é o Pod Versus De novo, quer falar de novo? O podcast Pod com Não, achei que deu Pod Versus Pod Versus Ah, era junto Desculpa De novo Pod Versus É só o Versus que era junto Ah, tá, então tá Pod Versus Com Jean e Luba Toda terça-feira Às Doze Doze horas Eu ia falar ao meio-dia Em todas as plataformas digitais E no Youtube Youtube Dot com Tchau Preciso muito ir no banheiro Beijão Comenta o que vocês querem no próximo podcast, tá? Eu devia ter tomado minhas enzimas de lactase Eu também tô me ligando Tchau, gente Beijo Beijo